Homens do Texas 24, Longo Verão Teixano, Livro 02, Drew, Diana Palmer. Este homem do Texas era alto e magro, e amadurecido para amar em uma noite quente de verão. Mas convencê-lo deste fato seria, de fato, uma tarefa difícil. Porque os homens de Jacobesville e Texas, são de outra raça e duros de convencer nos assuntos do coração. São homens de ferro, forjados aço resistente e duradouro sob o ardente sol do Texas. Tom Walker, Drew Morris, Job e Dodd, todos eles cresceram sobre uma cela em Jacobesville. Este é um verão para recordar, com homens que você não vai querer esquecer. Tudo novo em folha e preparado para o romance. Oh, minha louve, é como uma rosa, rosa vermelha que desabrochou em junho. Oh, minha louve, é como a melodia que docemente toca afinada. Robert Burns Museu Musical de Johnson 1787-1796 Uma rosa, rosa vermelha, primeira estrofe, capítulo 01 Como você está hoje? Drew Morris perguntou ao seu primeiro paciente do dia, sorrindo com seu habitual jeito distante, porém amável, senhor. Ele deu uma olhada rápida para a ficha, deu uma olhada rápida para o paciente, mordeu de volta um palavrão e sorriu de um modo diferente. Poderia me dar licença por um minuto? Antes de o paciente poder dizer uma palavra, Drew estava à porta fora marchando pelo corredor até a escrivaninha de sua recepcionista. Ele jogou a ficha na frente dela com uma pequena irritação. Eu disse Bill Ayers, não William Ayne. Ele disse curto. Kitty Carson fez uma careta, e os olhos verdes atrás dos óculos de arames grossos estremeceram. Desculpe-me, doutor Morris. Ela gaguejou, saltando até as fichas e começou a folheá-las até que achou a certa e entregou para ele. Se a senhora Turner estivesse aqui, eu não ficaria tão preocupada. Ela se defendeu, mencionando a enfermeira do consultório que não tinha vindo por causa de uma doença. Jeito ruim de começar o dia, senhora Carson. Ele murmurou e foi direto atrás de seu paciente. Kitty se sentou ereta, soltando a respiração presa. A antiga recepcionista, senhora Alice Martin, tinha se aposentado duas semanas antes. E Kitty tinha sido contratada por uma agência de empregos local em Jacobsville, Texas, para substituí-la. Ela não tinha se encontrado com Drew Morris quando tinha se oferecido para o trabalho. O que tinha sido boa coisa. Se ela o tivesse encontrado antes, não estaria trabalhando aqui. Por outro lado, era agradável ser tratada como uma empregada normal. Ela era asmática, e em pelo menos um trabalho. Seu chefe bem-intencionado tinha sido tão cauteloso em aliviá-la de um ataque por estresse que tinha colocado outra recepcionista no consultório para fazer por ela os trabalhos urgentes. Ele era doce. Sua asma não tinha causas emocionais. Era ativada por polens, poeira e fumaça de cigarro. Provavelmente, pelo fato de fazer trabalho pediátrico, o Dr. Morris conhecia mais sobre asma do que os antigos empregadores dela. Um grande número de crianças parecia ter a enfermidade crônica. Ela empurrou para trás uma mecha de cabelo escuro que tinha escapado do enorme coca em sua nuca e olhou fixamente sem expressão para a ficha que ele tinha dado a ela. Ela se levantou novamente para substituí-la, mas o telefone começou a tocar novamente ambas as linhas. Não que ela não pudesse lidar com a pressão de um consultório médico lotado, mas ela desejava que ele contratasse outra pessoa para trabalhar com ela. Ele não tinha vida. Ele trabalhava do amanhecer até o crepúsculo todos os dias até sábado. E no domingo ele tinha clínica à tarde para crianças. Ele fazia cirurgias pequenas durante a semana, também, amígdalas e tecidos adenoides. E estava sempre disposto a substituir outros médicos nos quartos de emergência do hospital local nos fins de semana. Não era de se espantar que a senhora Turner tivesse caído com a gripe. Ela meditou. Era provavelmente esgotamento. Não a surpreendia que o Dr. Morris não fosse casado. Também, quando ele teria tempo, ele tinha sido casado. Porém, todos falavam de sua devoção eterna por Eve, que tinha sido sua esposa por 12 anos até sua morte intempestiva de câncer. Nenhuma mulher em Jacobsville tinha tentado se aproximar de Drew por causa da competição. O casamento dele tinha sido um dessas raras e felizes combinações. Diziam que Drew preferia ter as memórias em vez de uma nova relação. Não que Kitty estivesse interessada nele desse modo. Ela estava de olho em um vaqueiro local chamado Giffenton, que era pouco mais do que agradável quando não estava bebendo. Ele tinha quebrado um osso na mão um dia depois que Kitty tinha começado a trabalhar para Drew. Ele conhecia Kitty há anos, mas só então tinha notado que ela tinha crescido. Ele parecia gostar dela, também, porque ele brincava com ela e a provocava. Ele tinha o hábito de parar no consultório na hora do almoço para conversar com ela. E tinha acabado de convidá-la para ir ao cinema com ele no sábado à noite. Ela estava tão agitada que ficava toda desajeitada. O doutor Morris. Ela refletiu. Não tinha nenhuma paciência com o tratamento de um amor verdadeiro. Pela hora do almoço, ela tinha conseguido lidar. Calma e eficazmente, com duas emergências que tinham exigido a presença de Drew num setor de emergência local. E uma sala de espera com pessoas bravas e impacientes. A voz suave dela e seu sorriso tranquilizante desarmaram o que poderia ter sido um motim. Ela estava acostumada a acalmar explosões de temperamento. O pai dela tinha sido um coronel aposentado dos Boinas Verdes. Um veterano do Vietnã com o hábito de mandar nas pessoas. Kitty, filha única, tinha aprendido depressa como lidar com ele. Ele era difícil, mas parecia com Drew Morris em um aspecto. Ele nunca dava muita ênfase aos ataques de asma dela. Sua tranquilidade ajudava a evitar muitos deles. Mas se a levavam para o setor de emergência. Ele era com paixão em pessoa. A mãe dela estava morta há muito tempo. Então, até seis meses atrás havia apenas os dois. Ela ainda sentia uma terrível falta do velho. O trabalho que ela tinha largado para vir para cá tinha muitas memórias dele. O pai dela tinha conhecido Drew, mas apenas socialmente. Então não havia nada a que o lembrasse neste consultório. Não fique sonhando acordada no horário de trabalho. Uma voz severa chamou da entrada. Ela saltou. Deu uma olhada rápida na direção de Drew, cujos olhos escuros estavam cheios de antipatia. Eu estou na minha hora de almoço. Doutor Morris. Ela hesitou. Então por que diabos você está desperdiçando seu tempo olhando para o espaço? Vá comer. Enquanto se levantava, ela prendeu a manga da blusa no puxador da gaveta da escrivaninha e foi puxada de volta. Para baixo. Na cadeira. Pelo amor de Deus. Drew se moveu para a frente e a pegou enquanto virava. Jogando a cadeira da escrivaninha no chão. Ele a colocou de pé com um suspiro bravo e, ao mesmo tempo, notou que os botões da blusa cinza dela estavam abotoados errados. Você é um problema. Ele murmurou enquanto soltava os botões. Para surpresa e choque dela. E eficazmente os colocava no lugar certo. Pronto. Estou pasmo pela agência se arriscar a me enviar uma recepcionista taquigrafa que não pode nem abotoar um suéter corretamente. Eu normalmente consigo. Ela disse nervosa. É que Gui me chamou para sair. Eu estou um pouco nervosa. É tudo. Eu sinto muito. Os olhos escuros eram perfurantes. Eles eram como tiros a queima-roupa. Grandes sob sobrancelhas espessas. As pupilas estavam dilatadas. Gui. Ele perguntou cortante. Gui Fenton. Ela disse com um sorriso recatado. Os olhos dele se estreitaram. Metacarpo quebrado. Mão esquerda. Ele recordou com uma carranca. Trabalha para os irmãos Balenger na criação de gado. E bebe em excesso nos finais de semana. Ele firmemente acrescentou. Eu sei disto. Mas ele não bebe quando está comigo. Nós vamos apenas ao cinema. Ela disse. E começou a se sentir como se seu pai tivesse retornado. As sobrancelhas dele se agueram. Você não sai muito. Ela ficou vermelha. Era muito trabalho explicar que ela não saia. E por que? O pai dela. Que Deus cuide de sua alma. Tinha apavorado a maior parte dos jovens tímidos que ela tinha levado para casa. Eventualmente. Ela parou de levá-los em casa. Um pensamento indesejado passou pela mente dela. Seu pai teria feito uma mince meate de Gui Fenton. Ela se perguntou se ele faria frente ao Dr. Morris. Que era obviamente a descendência das viboras e dos escorpiões. O pensamento quase trouxe uma risada a sua boca bonita. Ela apenas o mordeu de volta. É tempo de transformá-lo em uma tosse. Cuide-se. Drew disse. Fenton é problema. De qualquer lado que você olhe para ele. A ex-namorada dele faria picadinho de você. Ex-namorada. Ele deu uma olhada rápida e impaciente para o relógio. Eu tenho rondas a fazer. Não tenho tempo. Ok. A ex-namorada dele o largou por causa da bebida. Mas ela ainda sente que ele é a sua propriedade pessoal e não gosta de vê-lo com outras mulheres. Oh. Eu voltarei às duas horas. Ele disse. Colocando seu jaleco branco enquanto ia à direção do consultório. Quantos compromissos mais eu tenho? Ele perguntou sem olhar para trás. Ela pegou o bloco e o seguiu. Quase correndo para acompanhar seus passos largos devido às suas pernas longas. Ela leu. Ela conseguiu bater nele quando ele voltava para o corredor. Linda em um terno cinza e uma gravata listrada a vermelha. Ele fez outro som impaciente e passou uma mão pelo cabelo escuro e espesso. Deixando-o um pouco bagunçado. Você tem que bater em mim todas as vezes que passa no corredor? Ele murmurou. Desculpe. Óculos novos. Ela riu com prazer e os empurrou de volta sobre o nariz novamente. Ele manteve a caminhada. Se eu me atrasar um pouco, faça as desculpas habituais. Ele girou a maçaneta e com a mão. E tente manter as fichas arrumadas. Certo. Eu gosto do amor verdadeiro. Mas tenho o costume de correr dele. Ele saiu enquanto ela ainda estava procurando por uma resposta. Ele entrou em seu novo Mercedes preto e bateu a porta impacientemente. A menina teria que ir. E ponto final. Ela era positivamente um desastre quando não estava tentando se envolver com um homem. A presença de Fenton a transformaria em uma bomba prestes a explodir. Ele ligou o carro e entrou no tráfico. Realmente, era muito ruim ela não ter ninguém. Ela precisava de alguém cuidando dela. Ela ficava toda desajeitada quando ele falava duro com ela e bebia café demais. Ela não parecia capaz de abotuar blusas, vestidos ou jaquetas com qualquer grau de habilidade. Uma vez ela tinha vindo trabalhar usando duas meias de cores diferentes até o meio da canela. Parecendo com uma refugiada que tinha fugido do sol e ficado com a pele em dois tons. Um sorriso lânguido tocou a boca firme dele. Todos os pacientes pareciam gostar dela. Especialmente as crianças. Ela era boa com asmáticos. Também, possivelmente por ser uma. Um dia quando sua enfermeira tinha estado fora doente. Engraçado a frequência com que a senhora Turner estava ficando doente ultimamente. Ele meditou. Ele tinha ido buscar um pequeno paciente na sala de espera e o achou sentado no colo de Kitty enquanto ela digitava as fichas. A criança tinha um pulso torcido e a estava gemendo. Acompanhada por uma avó que não parecia se importar muito se ela estava recebendo cuidados ou não. Mas Kitty se importava muito. A memória o tocou de um modo que ele não gostou. Sua finada esposa, Eve, tinha sido sensível assim. Ela amava crianças também. Mas eles tinham perdido o único filho de Eve que eles poderiam ter tido por causa de um aborto espontâneo. Apesar de sua falta de descendência. Tinha sido um casamento idílico. Ele sentia falta de Eve. Ele ainda passava os feriados com os sogros. Era como se ele estivesse próximo dela. Ele não saía e não queria envolvimentos. Apesar dos esforços intermináveis das pessoas locais de o apresentarem às mulheres jovens e disponíveis. Seus 12 anos com Eve tinham sido preciosos o suficiente para durar o resto de sua vida. Kitty, com suas excentricidades, não era suficiente para ameaçar a paz dele. Mas se ela continuasse confundindo os pacientes, iria colocar em risco o trabalho dele. Por outro lado, se Fenton estivesse realmente interessado, ela poderia ser a salvação dele. Um homem apaixonado fica disposto a desistir de hábitos ruins. Todo mundo sabia que Fenton bebia em excesso. Ninguém sabia o porquê. Drew tentou tirar a bebida dele enquanto estava cuidando da mão do homem. Mas ele não conseguiu fazê-lo falar. Fenton apenas o ignorou. O alto e desengonçado vaqueiro não parecia ser o tipo de homem que Kitty gostaria. Realmente, ele poderia gostar dela. Mas tinha a reputação de já ter saído com uma grande variedade de mulheres. Kitty era ingênua. Ela poderia ter sérios problemas. Se Fenton estivesse apenas brincando. E ele não parecia o tipo de homem que se preocuparia com a asma de Kitty. Drew mesmo fingia que ela não existia. Mas ficava de olho em Kitty mesmo assim. Ele conversou com o próprio médico dele e descobriu que no passado que ela tinha sido levada às pressas para o setor de emergência com aqueles ataques. Especialmente durante a primavera quando a quantidade de pólen no ar aumenta consideravelmente. O hospital apareceu na sua frente dentro da névoa cinza da chuva de setembro. E ele tirou Kitty e seus problemas da mente. Giffen Tom tinha 29 anos. Cabelos escuros e olhos cinza com um físico magro e olhar vago. Ele não era bonito. Mas Kitty o achava muito atraente. Na verdade ela achava a atenção que lhe dava ela atraente. Em sua juventude. A atenção tinha sido um luxo. Ela estava recuperando o tempo perdido. Ela comprou maquilagem nova e aprendeu a aplicá-la. Ela desistiu de suas blusas de gola e começou a usar coisas mais frangidas. Mais soltas. Ela fez uma trança encaracolada ao redor da cabeça em vez de seu antigo coque apertado. E com certeza, Kitty tinha notado e a tinha chamado para ver este grande filme. Na verdade, ela estava assistindo e ele estava se debruçando para a próxima fileira conversando com Milly e Braddy. Uma pequena e atraente mulher de cabeça vermelha que tinha trabalhado no banco local onde Kitty tinha conta. Kitty estava se sentindo infeliz e deixada de lado. Ela usava uma bonita saia rosa e cinza com um suéter rosa bem justo. E seu cabelo tinha sido enrolado e preso de uma forma complicada. Ela parecia muito bem realmente, com óculos e tudo. Mas isso não era suficiente comparado com o tipo de personalidade que a pequena Milly tinha em abundância. Talvez por Milly não ter sido criada em um ambiente militar onde sua vida estava cheia com ordens em vez de afeto. Mesmo agora, Kitty achava difícil interagir com as pessoas. Ela tinha pouquíssimas habilidades sociais. Ela teve aulas na escola de negócios em relações humanas, que dificilmente compensariam por toda uma vida sem ser amada e querida. Mesmo que no final o coronel Carson tenha sido um herói de guerra militar bem respeitado, ele tinha sido um nada como pai amoroso. Ele gostava da filha, do jeito dele. Mas vivia no conforto das glórias passadas. Especialmente depois da morte da esposa. Ela suspirou sem perceber. Se ela tivesse ficado em casa, poderia estar assistindo um de seus programas de televisão favorito. Sobre um duo de detetives seguindo fenômenos excitantes. Em vez disso ela parecia fazer um encontro duplo com Milly. Ela bateu no ombro de Guy. Vou pegar um pouco de pipoca. Ela disse. Ele nem olhou na direção dela. Certo, vá em frente. Agora, Milly, deixe-me explicar para você como aquele não é feito. É como um truque. Ele estava falando e falando como se devia manter montado em um cavalo enquanto se laça um bezerro em um rodeio. Embora que te gostasse dele. Ela não poderia se importar menos com cavalos e administração de uma fazenda. Ela era uma menina da cidade. Ela foi para a lanchonete. Parou. E de repente girou e caminhou para a porta da frente. Ela vivia apenas dois quarteirões do cinema. Era uma noite de verão sem nuvens e o ar estava bom. Na hora em que ela se aproximava da esquina. Um carro cheio com garotos entediados parou no meio fio. Com as janelas abertas e começaram a mexer com ela. Ela tentou ignorá-los. Mas eles começaram a falar mais alto e o carro começou a segui-la. Ela não estava assustada. Mas poderia voltar ao cinema. Seria o fim perfeito para um encontro horrível. Furiosa com sua situação difícil. Ela girou e olhou diretamente nos olhos o menino que estava sentado no banco do passageiro. Se você quer encrenca. Veio ao lugar certo. Ela o assegurou. Ela enfiou a mão no bolso. Pegou um lápis e o bloco no bolso. E caminhou para a parte de trás do carro para anotar a placa. Quando eles perceberam o que ela ia fazer. Foram embora. Uma das reais vantagens de se viver em uma cidade pequena. É o fato de que a maioria de carros era imediatamente reconhecível pela polícia local. E eles sabiam onde seus donos viviam. O número da placa faria a procura muito mais fácil. Mas estes garotos não queriam ser encontrados. O motorista pisou na tábua e eles foram embora. Ela ficou de pé olhando fixamente para eles com as sobrancelhas levantadas. O lápis quieto e equilibrado acima do papel em branco. Bem, bem. Ela murmurou para si mesma. Ela deu uma cheicada no papel. Um a zero para mim. Ela girou e foi até a esquina e caminhou vivamente para a rua. Ela que cortava entre uma rua e outra. Levou-a direto para casa. Ela foi para dentro do apartamento pequeno. Murmurando furiosamente consigo mesmo o tempo todo. Que maravilhoso encontro. Ela pensou furiosamente. Não só ela tinha sido ignorada pelo cara com quem tinha saído. Mas tinha sido também seguida na rua por aqueles moleques. Não é de se admirar as amazonas terem usado os homens apenas para procriar a linhagem. Ela disse para a porta enquanto inseria a chave na fechadura. Ela entrou em seu apartamento solitário. Trancou a porta e desplogou o telefone. Pegou um pequeno copo com a leite e foi para a cama. Eram apenas 9h30. Mas ela se sentia como se tivesse trabalhado duro o dia todo. Em alguma hora próxima das 11h ela ouviu uma batida na porta. Mas ela rolou e puxou o travesseiro para cima da cabeça. Gifenton poderia ficar lá de pé o tempo que quisesse que ela não se importaria. Na manhã seguinte ela foi para a igreja. Surpresa por ver o Dreyu Morris lá. Ele ia à mesma igreja que ela. Mas não frequentava as missas. Devido ao seu horário irregular. Várias vezes ela ouviu verificar seu pageiro e sair da igreja no meio do ofertório. Um médico não estaria certo de quando teria que dar assistência. Especialmente quando se é um médico de família especializado em pediatria. Ele deve ter finais de semana enervantes. Ela pensou. Depois da missa. Ele a parou na calçada. O rosto sombrio. O que aconteceu ontem à noite? Ele perguntou abruptamente. As sobrancelhas dela se curvaram. O que? Ela exclamou chocada. Eu te vi. Ele disse impacientemente. Você estava andando não. Você estava correndo. Por uma ruela. Só. Mais ou menos às 9h30 ontem à noite. Onde estava Fenton? Apreciando o seu encontro. Infelizmente não era comigo. Como? Não entendi. Ele gosta de me li. Ela explicou. Ela estava assentada na nossa frente. E ela é muito mais interessante para conversar do que eu. Ela realmente gosta de rodeio. O tom da voz dela fez um canto da boca dele se erguer. Já imaginava. Eu odeio gado. Ela disse. Nossa economia local sofreria se não tivéssemos tanto deles. Ele disse intencionalmente. Oh, eu sei disto. Mas eu pensei que nós iríamos ver um filme. Ela murmurou. Era um filme de fantasia. Ela recordou melancolicamente. Com um dragão feito no computador que parecia tão real. Ela ficou vermelha ao ver diversão nos olhos dele. Eu gosto de dragões. Ela disse agressivamente. Eu não gosto muito deles. Ela encolheu os ombros. Eu verei em outra oportunidade. Ela murmurou. Não era assim tão importante. Ele quase nem a ouviu. Ele estava apasmo por se achar revoltado por ela. Kitty não tinha aparência ruim. Ela tinha bonitas pernas. E era pequena de forma agradável. Era inteligente e tinha uma sensibilidade reconfortante. Milly, por outro lado, tinha nascido paqueradora e devoradora de homens. Ela tinha a reputação local de roubar os homens de suas namoradas. Ela e Gifenton formavam um casal perfeito. Pobre Kitty, eu tenho que ir. Ela disse com um sorriso tranquilo. Ela caminhou para o pequeno carro ousado e importado que dirigia. Passou a mão afetuosamente sobre o capô branco antes de entrar no carro e ligar o motor. Doutor Morris era tão bom. Ela pensou, sorrindo enquanto ela ouvia entrar em seu Mercedes. Ele era um homem bonito, também. E apesar de sua impaciência e às vezes uma mudança inesperada de humor, ela gostava dele. Se ela não fosse cuidadosa, ele poderia se tornar muito importante para ela. E isso nunca daria certo. Ele vivia com um lindo fantasma. Nenhuma mulher mortal poderia competir com Suave. Ela passou um dia calma assistindo filmes velhos na televisão e foi para a cama cedo. Gifenton não telefonou. Ela realmente não esperava que ele fosse. Ela decidiu colocá-lo de lado como uma experiência ruim e seguia com a vida. Ela aprendeu a rotina do consultório lentamente, mas estava mais segura quando o verão terminou e outono começou. Enquanto as semanas passavam, a capacidade dela de arquivar as fichas melhorou, também. Assim como progrida em habilidade das pessoas, ela precisa conhecer os pacientes que regularmente entravam. E enquanto os feriados se aproximavam, ela se viu recebendo todos os tipos de receitas deliciosas de peru. Temperos de saladas e tortas. Ela notou que Gifenton não tinha voltado para seu tratamento e mencionou isto para a enfermeira Turner. Ela informou que ele tinha ido à sala de emergência para o procedimento. Ela supôs que ele tivesse ficado muito envergonhado no encontro desastroso e por isso não tinha vindo ao consultório. Era passado. De qualquer maneira, ela aceitou jarros e conserva com entusiasmo. Ela não se preocupou em fazer nenhum já que não tinha ninguém para quem cozinhar exceto a si mesma. O dia de ação de graças e o Natal vieram e se foram e ela os passou sozinha, sem ter parentes próximos para visitar. Doutor Morris, como sempre, foi para a família de sua finada esposa em ambas as ocasiões. O inverno devagar foi virando primavera e Kiti começou a se sentir parte da mobília do consultório, na melhor maneira possível. Doutor Morris começou a chamá-la de Gatakti, para a diversão de alguns de seus pequenos pacientes que queriam saber se ela podia ronronar. Ela ficou maravilhada com a mudança no tratamento do doutor Morris com ela. Sua maneira áspera, abrupta a princípio tinha virado uma amizade casual e parado em um tipo de afeto. Ele a estava sempre vestindo e sempre soltando os botões e colocando-os do jeito certo. Arrumando os arcos no cabelo dela. Fazendo careta quando ela usava uma meia azul escura com uma verde escura porque ela não podia ver a diferença entre sombras escuras. Eu não consigo acordar na hora certa. Ela murmurou um dia quando ele estava abotoando novamente a jaqueta esporte dela em um dia frio. Eu estou sempre apressada quando saio de casa. Vá para a cama mais cedo. Ele aconselhou. Como poderia? Os vizinhos de baixo têm um daqueles sons monstruosos. Ela murmurou. Eles gostam de ficar com o rádio ligado até altas horas. O chão fica vibrando. Reclame com o proprietário. Ele persistiu. O proprietário vive na cidade de Kansas. Ela disse irritada. Ele não se importa com o que eles fazem contanto que eles paguem o aluguel na data certa. Ele sorriu maldosamente enquanto terminava de fechar os botões e abaixou as mãos. Compre um conjunto de bateria e pratique constantemente. Melhor ainda. Compre uma gaita de folha. Os olhos dela se clarearam. Mas eu tenho uma. Ela disse. Rindo com o assombro dele. Ela tinha pertencido a um primo do meu pai. E nós herdamos quando ele morreu. Eu nunca aprendi a tocar. Não há hora melhor para praticar. Ela riu. Ela nunca tinha achado que seu chefe taciturno tinha o espírito de pagar na mesma moeda. Eu a pegarei hoje à noite e verei se as traças a comeram. Você tem linhagem escocesa? Ele perguntou de repente. Sim. Clãs Tuarte. Os antepassados da minha mãe eram os Maxwells. Ele meditou. Eles vieram logo depois do fim da guerra revolucionária. Eu não sei nada sobre os meus antepassados. Ela respondeu. Papai estava muito ocupado conversando sobre guerras para se importar com a história de sua família. Ele era um coronel aposentado dos boinas verdes. Ele serviu em três excursões como encarregado aduaneiro no Vietnã. Ele perscrutou os olhos dela silenciosamente. Pobre criança. Ela ficou vermelha. Por que diz isto? Sua mãe morreu quando você estava no primário. Não é? Ela concordou com a cabeça. Eram apenas você, o coronel e a guerra. Ele ponderou em voz alta, estreitando os olhos escuros. Eu aposto que ele assustou todos os seus possíveis candidatos a namorado. Você não sabe nem a metade. Ela murmurou, recordando de alguns encontros tensos. Ele tentou ensinar uma das minhas companhias um movimento de combate. Ela fez uma careta. Ele acidentalmente o lançou para fora da janela em vez disso. Felizmente estava aberto no momento e era no andar térreo. O garoto até deixou o carro para trás. Estava doido para ir embora. Ele tentou sufocar uma risada. Eu tenho uma ideia. Papai me amou. De sua maneira. Ela continuou melancolicamente. E eu o amei. Mas eu não gostei de crescer como um soldado. Ele te ensinou tudo o que sabia. Aposto. Oh! Eu poderia ganhar medalhas em tiro-alvo ou karatê. Ela concordou. Mas teria sido melhor se eu tivesse aprendido a cozinhar e costurar. Eu gostava desses passatempos de garotinha. Ainda que ele não gostasse. Eu tinha que fugir para a casa de uma amiga para tricotar. Pelo amor de Deus. Mas você sente falta dele. Não é? Oh! Sim! Ela confessou. Todo dia. Mas ele era um pai horrível. Eu não fico surpreso. Ele verificou o relógio do pulso e fez uma careta. Eu preciso ir andando. Ficarei atrasado para as rondas. E vai ter uma reunião no hospital hoje à noite. Você vai ser o chefe médico do staff um dia. Ela disse orgulhosamente. Ele riu. Não se eu começar a me atrasar para as reuniões. Ele ouviu um suspiro dela. Acompanhado de um chiado. Os olhos dele se estreitaram pensativamente. Você tem tomado o seu remédio? Ela olhou de boca aberta para ele. O que? Seu nedocromio sódico. Ele respondeu. E então acrescentou o nome fantasia do remédio que tinha sido prescrito. Sim. Ela disse brevemente. E se o albuterol também. Religiosamente. Eu não gosto de ir para a sala de emergência. Melhor você continuar tomando os remédios corretamente. Você está com um chiado. Há uma semana faz noites frias e dias quentes. Ela disse. Ele encolheu os ombros. É verdade. Eu notei o aumento nas visitas dos meus pequenos asmáticos. Ele pegou sua jaqueta. O remédio está fazendo efeito o suficiente. A preocupação dele a tocou. Mas ela não deixaria saber. Sim. Senhor. Bom. Ele verificou o relógio de novo. Concordou com a cabeça e a deixou na sala de espera enquanto saía a caminho do carro. Ela sentiu um brilho morno na conversa que eles tinham acabado de ter. Nada na relação deles tinha tido algo de pessoal até agora. Mas quando ela percebeu o que estava pensando. Ela trouxe de volta a sua atenção errante. Ela seria louca se deixasse o Dr. Morris controlar sua vida. Seria muito mais louca do que seria quando tinha saído com Gifenton. Dr. Morris estava sendo apenas o chefe ideal. Preocupado com o bem-estar de seus funcionários. Ela disse consigo mesma. Então seria melhor se ela se concentrasse apenas em fazer seu trabalho e não ficasse fazendo comentários íntimos e observações pessoais sobre a própria saúde. Ele era um médico. Afinal, era natural para ele ficar se preocupando com a saúde das pessoas. Capítulo 02 Nos meses seguintes ao seu desastroso encontro, Kitty apagou o Gifenton da cabeça. Ela sabia que ele e Emilie tinham saído juntos. Ou algo assim. Mas não parecia ter durado muito. E não tinha sido por causa de qualquer interferência da ex-namorada de Guy. Na verdade, havia rumores de que ela estava saindo com outra pessoa. Kitty não esperava que Guy pedisse desculpas por seu comportamento no primeiro e único encontro deles. Mas ele pediu. Quando veio fazer um exame físico de rotina para uma nova pólice de seguros. Muito depois que seu gesso tinha sido removido. Um procedimento que ela se lembrava de que ele tinha feito no hospital em vez do consultório de Drew. Deixar você sair do cinema naquela noite. Sem nem mesmo notar. Foi uma coisa horrível. E eu sinto muito. Ele disse a ela. Eu amo bulldojing. Melia estava ouvindo cada palavra. E eu estava de olho nela há um longo tempo. Mas isso não era desculpa para ignorar você que até foi embora sozinha. Para casa. De noite. Eu realmente sinto muito. Vários meses depois. Ele acrescentou um sorriso tímido. Para dizer a verdade. Eu estava muito envergonhado para te ligar depois. Não foi nada demais. Ela disse a ele. Sorte minha. Ele vagamente acrescentou. Seu. H.M. Chefe. Disse bastante coisa. Ela ficou chocada. Doutor Morris. Ele mesmo. Ele me arrancou da cama do alojamento do rancho no dia em que você contou a ele. E ele me deu um sermão por 10 minutos na frente da comitiva inteira. Ele moveu uma sobrancelha. Não suporto levar a sermão de ninguém. Mas ele tinha razão em uma coisa. Eu deveria ter verificado aonde você tinha ido quando não voltou com a pipoca. Poderia ter acontecido alguma coisa com você. Ele colocou as mãos nos bolsos e encolheu os ombros. A outra razão para eu ter sumido. Eu achei que ele pudesse querer algo com você. Ele notou em roubecer de KT. Acho que me enganei. Acho que ele apenas se sentia responsável por você já que você trabalha para ele. Sim. Ela disse. A cabeça dando voltas. Eu suponho que seja isso. Ele deu uma olhada rápida para ela. Se divertindo. Será que você gostaria de tentar sair comigo de novo? E se eu jurar que não converso sobre rodeio com qualquer pessoa sentada perto? Ela sorriu agradavelmente. Não. Obrigada. Ela olhou para o intercomunicador e viu a luz piscando. Você pode entrar agora. Ele hesitou. Porém deu a ela um sorriso de remorso e caminhou pelo corredor. De qualquer maneira. Eles tinham muito pouco em comum para tentar. Mais tarde ela estava curiosa o suficiente para perguntar ao Dr. Morris o que ele tinha dito a Guy. Ele deu um de seus olhares mais suaves. Mesmo em Jacobsville você poderia ter sido assaltada caminhando ao redor da cidade sozinha à noite. Alguém precisava dizer isso claramente. Parece o meu pai. Ela murmurou. Algo mudou na expressão dele. Ele a estudou por mais tempo do que intencionava antes de encolher os ombros e se virar. Exatamente igual. Escolha mais cuidadosamente as pessoas para encontros no futuro. Certo. Eu tenho jeitos melhores de me divertir do que bancando a babá. Como o quê? Ela perguntou sem pensar. Ele deu uma olhada rápida para ela sem expressão. Quais jeitos melhores você tem de se divertir? Ela insistiu. Você trabalha o dia todo e ajuda no setor de emergência se não tiver plantões. O que na maioria das vezes você tem. Nos fins de semana você cobre os horários dos médicos que estão de férias ou passando tempo com suas famílias. Eu duvido que você tenha jantado fora. Assista a um filme ou jogado boliche nos últimos cinco anos. De repente ele estava sobre ela. Como um temporal esperando para cair sobre sua cabeça. Minha vida privada não é da sua conta. Ele fez questão de dizer. Apenas faça o seu trabalho. Ela observou o rosto duro dele tranquilamente. Vendo as linhas fundas e o início do cinza nas têmporas. Ele estava com um pouco de excesso de peso quando ela tinha começado a trabalhar para ele. Mas agora ele tinha perdido alguns quilos extras e estava esbelto. Provavelmente por causa de todo o trabalho que fazia. Há um mundo inteiro lá fora que você parece que nem vê. Ela disse. Pensando em voz alta. Crianças jogando beisebol. Homens velhos conversando sobre glórias passadas em filas nos supermercados. Jardineiros contando mentiras sobre suas rosas que teriam ganhado prêmios. Você não vê nada disso porque apenas passa por isto. Ela ouviu o tenso. Mas não parou. Doutor Morris. A única coisa que você vai realizar é se colocar ao lado do túmulo da sua esposa. Pare com isto. A voz dele era cortante como uma chicotada. Eu sinto muito. Ela respondeu. Ninguém parece se importar se você se mata. Ser um trabalhador é bom. Durante algum tempo. Mas uma hora as coisas mudam. Você deve saber que é um forte candidato a um ataque cardíaco. Ou é por isso que você se força tanto? Ela suavemente acrescentou. A vida é tão insuportável sem ela que você está tentando. Eu já disse. Pare. Dessa vez não havia mal entendido quanto ameaça. A qualquer momento. Ela seria demitida. Ela retrocedeu os pensamentos e levantou as mãos em uma falsa defesa. Certo. Eu paro. Ela disse. Serei uma secretária recepcionista modelo de agora em diante. Vista mas não ouvida. Grande ideia. Se você planeja continuar trabalhando aqui. Ele disse. Colocando o que senti em palavras. Ele não precisava. A fúria preta em seus olhos era ameaça suficiente. Se você quer algo com o que se preocupar. Tente achar alguém que organize as suas meias de modo a usar duas da mesma cor. Ele indicou os pés dela. Ela olhou para baixo e fez uma careta. Saindo debaixo de sua calça comprida cinza havia um par de meias de cores tão obviamente diferentes que ela ficou vermelha. Ela olhou para cima. Jogando a cabeça para o alto. Fiz de propósito. Ela disse triunfalmente. Estou tentando criar uma nova tendência na moda. Ele fez um som estranho. Os olhos cintilavam. Mas ele se virou antes de seu sorriso se abrir. Vá trabalhar. Ele murmurou. Sim, senhor. Ela girou e voltou para a sala tão vermelha que a enfermeira turneira parou e colocou a mão em sua testa. Eu estou bem. Ela segurou a enfermeira de meia idade. Estava apenas correndo de novo. Ela deu uma olhada rápida para trás na direção do médico e disse alto. Você tem funcionários que trabalham demais. É contagioso. Lá se vai a sua gratificação do dia da independência. Ele disse por cima do ombro sem parar seus passos largos. A enfermeira turneira o fez uma carranca para nele. Eu vi isto. Ele disse do consultório sem olhar para trás. Viu? Ela disse acti. Você não pode vencer. Eu já sabia disto. A enfermeira turneira a levou pelo braço e a puxou para o cubículo da recepcionista. Fechando a porta cuidadosamente atrás dela. Não mencione a esposa dele. Nunca. Ela a advertiu suavemente. Ele tem a tendência de ficar se remoendo próximo da data da morte dela. Faz as coisas piores para ele. Quando ela morreu, amanhã fará seis anos. A enfermeira disse em tom baixo. No primeiro ano depois do acontecido ele bateu o carro em uma árvore. Felizmente teve apenas uma ligeira concussão. Depois disto, o doutor Cotrine começou a vigiá-lo. Eles são amigos. Sabe? A doutora Louise Blackley saiu com ele umas duas vezes. E as pessoas começaram a se perguntar se ele tinha se recuperando da perda da esposa. Mas ela se casou com o doutor Cotrine. Ele tem sido um verdadeiro ermitão desde que ela se casou. Ele é assim. Acho que te respondeu. Mas é uma pena. Ele é um bom homem. Com certeza a esposa não gostaria que ele vivesse sozinho para sempre. Não é? A enfermeira a torneira agitou a cabeça. Ela era bondosa. Ela nunca teria desejado isto. Mas ele sente muita falta dela. Sempre sentiu. Pena eles não poderem ter tido uma criança. É mesmo? Não é? Que te respondeu. Ela não disse nada a Drew. Mas era óbvio no dia seguinte que ela tinha falado demais. A primeira coisa que ele fez quando entrou foi dar a ela um olhar sombrio e ler um decreto que falava das condições em que deveriam estar a sala de espera. Aquelas revistas já tem dois anos. Ele disse brevemente. Jogue todas fora e faça assinaturas novas. Enquanto isso, compre algumas na farmácia. Sim, senhor. Ela disse. E resistiu ao desejo de saudá-lo. Ele suspirou furiosamente. E faça algo quanto aquela planta estúpida no canto. Está morrendo. Você morreria. Também. Se meninos colocassem lombrigas ou jogassem refrigerantes e gomas de máscara usadas em você. Ela murmurou. Fertilize essa coisa e mantenha regada ou livre-se dela. Ele murmurou. E sua escrivaninha. Parece melhor que a sua. Ela respondeu de volta. Perdendo a paciência. Pelo menos eu não guardo notas fiscais de venda de lojas de variedade e tiquetes de estacionamento que não pago. Ele abriu a boca para falar. Fechou-a novamente e marchou para o corredor tão ruidosamente que a enfermeira Turner veio de sua sala e ficou olhando fixamente para as costas dele. A partir daí, o dia piorou. Adultos recebiam sermões por terem vindo por pouca coisa. Crianças iam embora mal-humoradas. A enfermeira Turner se escondeu no banheiro e Kitty estava pensando seriamente em se sentar debaixo de sua escrivaninha até a hora de ir embora. O telefone tocou ruidosamente e ela atendeu. Dolorosamente ciente de que o doutor Morrezo estava perto. Visivelmente querendo alguém para atacar. É o Coltrane. Uma voz funda veio do outro lado da linha. Os quartinhos já estão cheios. Ele acrescentou com uma diversão lânguida. Todos. Kitty disse. Sem mencionar o banheiro. Deixe-me conversar com ele enquanto há tempo. Ela ofereceu o receptor elegantemente. Drew veio ficar de pé do lado dela. Extremamente perto. Enquanto falava concisamente com o doutor Coltrane. Uma mão estava em seu bolso. Movendo as chaves do carro a esmo. O braço dentro do jaleco encostava assim que Kitty com o movimento. E ela sentia sensações estranhas por todo o corpo. Isso a perturbou. Ela tentou se mover. Mas não havia nenhum lugar para ir. Ela já estava apertada contra a escrivaninha. Drew fez uma pergunta ao doutor Coltrane. E então ficou escutado. Enquanto escutava, olhou para baixo. Para Kitty. E seus olhos pretos encontraram os dela. Procurando. Os olhos verdes ficaram irrequietos com o choque que prendeu sua respiração. Parecia um pouco com asma. Quando a fica preso nos pulmões e não se consegue respirar novamente. Ele não desviou. Nem ela. A tensão súbita no consultório era quase tangível. Ela viu o movimento dos músculos da mandíbula dele enquanto seus dentes trincavam. Os olhos começaram a reluzir um pouco. E ela ficou ciente dele de uma forma que nunca tinha ficado antes. O que? Ele murmurou ao telefone. Porque não tinha ouvido uma palavra sequer do que Coltrane estava dizendo. Ele piscou e desviou o olhar dos olhos de Kitty. Estranho como ele se sentia. Como se tivesse colocado os dedos em uma tomada. Deixando nervoso. Por de todos os dias. Sentir isso justamente hoje. Sim. Eu te encontrarei no restaurante. Ele disse. Houve uma pausa e ele deu uma olhada rápida para Kitty como se de repente a odiasse. Não. Eu não quero levar ninguém. Ele disse deliberadamente. Kitty abaixou os olhos e não se moveu. Ele estava ainda muito perto e ela não confiava na própria voz. Também. Ela queria se levantar e ir embora. Sim. Eu farei isto. Drew terminou. Ele desligou o telefone e abruptamente se corvou. Empurrando o queixo de Kitty para cima de forma a poder olhá-la nos olhos. Você tem conversado com Lou? A respiração dela tremulou na garganta. Doutora. Lou? Ela hesitou. Eu. Eu não a vejo desde o Natal. Eu não preciso do Coltrane bancando cupido para mim. E eu não quero jantar com você. Ele disse com tom neutro. Os olhos dele correram sobre ela furiosamente. Notando a subida e descida dos seios firmes dela. E o aumento de sua respiração. Ela estava ciente dele. E ele sabia disto. E odiava. Eu não quero você. Ponto final. Você é uma empregada. Nada mais. Deixe isso claro para o Coltrane. Eu farei isto. Ela disse. Perdendo a calma. E. Para sua informação. Eu não estou interessada em você em nenhum aspecto. Eu não saio com pessoas que são casadas com fantasmas. Ele encarou mais um pouco até que sons de passos vieram ao longo do corredor e desviaram sua atenção. Ele percebeu que estava segurando o suave pequeno queixo de Kiti em seus dedos longos e soltou a mão abruptamente antes que a enfermeira Turner entrasse no consultório de Kiti. Alguém trabalha por aqui? Ele exigiu quando viu a enfermeira de pé atrás dele. É hora do almoço. Doutor. A enfermeira Turner gaguejou. Então por que diabos vocês duas não saem para comer algo? Ele ordenou. E saiu como um furacão para seu próprio consultório. Deixando Kiti. A enfermeira Turner e o último paciente da manhã é boquiaberto. Não melhorou nada depois do almoço. Ocorreram três pequenas emergências que atrasaram o horário de saída do consultório. De forma que era mais do que sete quando eles conduziram o último paciente para o doutor Morris. Corra com tudo. A enfermeira Turner aconselhou. Agarrando o suéter e a bolsa para ela. Quando ele terminar lá e estiver sem pacientes como para-choques. Você vai precisar de uma proteção de amianto. Eu não posso. Kiti gemeu. Eu tenho que arrumar as coisas. Eu rezarei por você. A enfermeira Turner disse sinceramente. Deu uma olhada rápida para o corredor de onde um rugido podia ser ouvido e disparou pela porta da frente. O paciente de meia idade. Senhor James. Veio apressado pelo corredor apesar de sua artrite dolorosa. Trazendo um pedaço de papel. Aqui. Ele disse. Empurrando o papel para Kiti com um olhar rápido por cima do ombro. Como um homem se afogando e esperando o ataque iminente de um tubarão. Vou parar de fumar. Perder uns 13 quilos e me mudar para o edifício 1 metro e meio à esquerda. Ele acrescentou com uma risada divertida. Enviarei um cheque e você marcará uma nova consulta para minha artrite daqui a 3 meses ou qualquer outro dia. Quando você achar que ele está de bom humor. Ele girou e fugiu como se quisesse salvar a própria vida. Pensando bem. Eu telefonarei depois para falar da consulta. Ele disse enquanto partia. Ele fechou a porta justamente quando Dreu entrava no corredor. E Kiti achou que chamas vinham logo atrás dele. Ele parou na escrivaninha dela. Os olhos pretos reluzindo na direção dela como se todos os seus problemas fossem sua culpa. Havia apenas uma coisa a fazer. Ela ficou de pé suspirando e levantou as mãos acima da cabeça como se fosse um prisioneiro fugitivo. Tentando desistir enquanto ainda havia tempo. Ele ia começar a dizer algo e de repente desatou a rir. Meu Deus! Estou tão ruim assim? Ele perguntou. A senhora. Turner deixou marcas de escorregão no chão. E se ofereceu para rezar por mim. Ela o informou. E eu apostaria um bom dinheiro que o senhor James não vai voltar. Ele soltou um suspiro cansado e se debruçou contra a porta. Verificando o relógio e o pulso. Eu estou atrasado para o início do jantar. Ele deu uma olhada rápida para ela quase timidamente. Vá para casa. É pra já. Ela prometeu. Agarrando a jaqueta e a bolsa. As mãos dela estavam nervosas enquanto tentava colocar os botões nas casas. Ela estava sem fôlego. Não só devido ao temperamento ruim de Drew. Estava difícil fazer seus pulmões trabalharem. A quantidade de pólen no ar estava extremamente alta. Bom Deus! Kti! Você não tem jeito! Ele disse impaciente. Ele tomou a bolsa dos dedos nervosos dela. Colocou na cadeira e a puxou para perto. Ele lentamente arrumou os botões. A boca apenas um pouco acima da testa dela. Ela podia sentir a respiração morna dele. As juntas se movendo suavemente contra os seios dela. E as pernas dela tremeram. Drew estava sentindo algo igualmente poderoso e tentava com todas as forças resistir. Hoje era o dia do aniversário da morte de sua amada Eve. Ele se sentia culpado por se sentir atraído por Kti. Isso o tinha feito ficar irritado e impaciente o dia todo. Ele olhou para baixo para a boca suave dela e suas mãos pararam quando ele se perguntou como seria beijá-la. Ele não tinha beijado ou tocado uma mulher. Desde a morte lenta de sua esposa. Ele sentia desejo. Se sentia sozinho e infeliz. Os dedos dele deslizaram até o rosto de Kti o embalaram. Erguendo lentamente. Os olhos se demoraram sobre os lábios dela enquanto ele lutava contra sua própria necessidade. E as necessidades dela. Inevitavelmente ele se curvou aqueles poucos centímetros. Como uma marionete puxada por uma corda. E ouviu o influxo suave da respiração dela quando sua boca tocou gentilmente os lábios dela. Os dedos dela se apertaram para segurá-la. O que era desnecessário porque ela não fugiria nem que fosse para salvar a própria vida. Ele fez um som áspero e sua boca colou na dela junto com anos de desejo. Apertando com força os lábios dela. Ele gemeu alto, os braços descendo-o, envolvendo-a, erguendo-a junto ao seu corpo firme. Ajustando-a ao seu corpo em algum lugar nos fundos de sua mente. Kti sabia que ele a estava usando. Apesar do fervor e do calor de sua paixão. Ela era a substituta de sua afinada esposa. Mas isso não parecia importar. Ninguém a tinha beijado antes com tal necessidade angustiada. Com tal desejo. Ela cedeu de uma vez. Inundada por seu fervor e sua própria curiosidade e necessidade. Ela sabia o que era ser só. Ela entendia o pesar dele. Ele apenas procurava conforto. E ela podia dar isto a ele. Ela gemeu e se apertou contra ele. Sem se importar com o que custaria. Não pensando no futuro nem por um segundo. Os braços dela apertaram as costas dele e ela deu a ele o que ele procurava. O tempo pareceu parar enquanto eles se beijavam como pessoas famintas. Lá, no silêncio do consultório com apenas o grande relógio de pêndulo marcando o tempo na sala de espera que podia ser ouvido por sobre a respiração áspera deles. Ela sentiu o movimento de Drew, debruçando-se contra a parede de forma que pudesse, mais confortavelmente, apoiar o próprio corpo. As mãos dele deslizaram de cima a baixo nas costas dela, alisando-a contra ele. Ele ficou excitado e seu gemido era firme e contra o silêncio. Então ele a girou depressa, de forma que ela estava contra a parede e o peso do corpo dele estava apertado contra o dela. Ele a sentiu tremer com prazer e teve que arrastar sua boca para longe do néctar dela. Ele buscou os olhos dela com uma paixão ofuscante, torturado com um desejo que não sentia há tempos. Ele sabia que o próprio corpo estava tremendo, assim como o dela. Ele hesitou, tentando limpar a mente apenas o suficiente para se permitir ter um pensamento racional. Ele não conseguia nem se focar. Ela tinha o gosto do mel mais doce. Era generosa nos beijos, nos abraços. Generosa, tanto quanto suave. Eve. Ele foi para longe dela, seus olhos cheios com a vergonha e culpa que sentia. Ele nem tinha uma desculpa. Ele tinha perdido a cabeça tão completamente que mal podia formar palavras na mente. Muito menos dar voz a elas. Para seu assombro, ela levantou uma mão e suavemente afagou a bochecha dele. Os olhos dela, longe de estarem envergonhados ou perplexos, estavam cheios de compreensão. Está tudo bem. Ela disse suavemente. Ela falou ainda ofegante com um beijo. Eu entendo. Você deve sentir uma falta terrível dela. Ainda mais hoje. A voz dele ficou presa. Não conseguia falar. Ela andou contra ele. Afetadamente desta vez. De forma a que não fizesse nada errado. E deslizou os braços ao redor dele. Era um abraço de conforto e ternura em lugar de necessidade de paixão. Fascinado. Ele sentiu os próprios braços se moverem enquanto lutava para controlar o desejo. Ele não teve conforto. Não desse jeito. Os pais de Eve sentiam falta dela. Claro. Mas eles não eram pessoas amorosas e ternas. Eles davam boas-vindas a Dreu como um velho amigo quando ele os visitava. Mas não era com este tipo de afeto desinibido. Ele nunca tinha sentido isso antes. Ela aninhou a bochecha contra o ombro dele com um sorriso. Os coltrains vão te levar para jantar? Ela perguntou suavemente. Tentando ocultar suas reações ultrajantes dele. A mão dele alisava o cabelo dela e o coque bem feito. Ele permitiu a si mesmo apenas um minuto. Imaginando como seria o cabelo solto contra as costas dela. Havia tanto cabelo. Deveria chegar à cintura. Sim. Eles vão. Ele respondeu profundamente. Ele suspirou. Fechando os olhos. Ele estava sem nenhuma pressa para se mover. Nenhuma mesmo. De fato. Seus braços se fecharam mais suavemente. Ela não se moveu. Ela podia ver o grande relógio de pêndulo marcando o tempo contra a parede de seu ponto de vista. Os dois teriam que sair logo. Mas por apenas um minuto. Mais ou menos. Isto era muito bom. Ela não teve ninguém para abraçá-la quando o pai morreu. Ela desejou ter conhecido o Deu então. Você tem algum parente? Ele perguntou no ouvido dela. Ela agitou a cabeça. Eu só tinha o meu pai. A mão dele parou e então se moveu novamente pelo cabelo dela. Você não teve ninguém por perto quando ele morreu. Não. Ela se lembrava da solidão muito bem. Você teve pessoas lá. Pelo menos. Não teve. Eles não. Tocam. Ele disse depois de um minuto. Eles são muito reservados. Todos eles. Até o irmão mais jovem da Eve. Ele sorriu tristemente. Eu não percebi o quão confortante era. Se sentir seguro. Ele parou. Como se estivesse revelando algo que não queria admitir. Ninguém me abraçou quando eu perdi o meu pai. Ela disse. Poupando do momento ruim. Ela suspirou e fechou os olhos. Talvez eles estejam certos. Talvez todo mundo realmente precise de um abraço. De vez em quando. Ele suavemente murmurou fechando os olhos. Ele sentiu o cheiro sutil do corpo dela. Uma fragrância de gardenias. Ela sempre cheirava bem. E ela era pequena e graciosa. Com exceção de abotoar que nunca parecia fazer corretamente. Ele sentia muita pena por ter sido tão eficiente antes em abotoar os botões dela. Porque ele teria gostado de sentir os seios dela contra o peito dele mais perto do que agora. A rota de seus pensamentos o surpreendeu. Ele não deveria deixar esta situação de deteriorar. Ele não podia se envolver com sua recepcionista. Ele finalmente saiu de perto dela. Respiração contra respiração. E ele persuadiu os olhos dela até os dele. Ela procurou por eles. Quieta e curiosa. Como um gato contente. A respiração dela ainda estava irregular. Ele pensou no odor que ela estava exalando e fez uma carranca. O perfume não te incomoda? Ele perguntou de repente. Perfume. Como? Não. Não me. Bem. Eu realmente nunca tinha pensado sobre isto. Por que? Você está chiando. Ele a deixou e voltou ao seu consultório. E retornou um minuto mais tarde com seu estetoscópio. Ele a estatelou contra a extremidade de sua escrivaninha. E deslizou a mão dentro da blusa dela para escutar seu pulmão. O influxo afiado de respiração dela era tão alto quanto a batida frenética e súbita de seu coração. Ele sorriu enquanto escutava. Lisonjeado pela reação dela. Então fez uma carranca. Ele ouviu a respiração difícil dela junto com o chiado. Respire fundo. Prenda a respiração. Agora expire. Com o máximo de força que puder. Mais uma vez. Ele instruiu. Ele ergueu a cabeça e removeu o estetoscópio. Fazendo uma careta. Há quanto tempo você está afegante desse jeito? Ela ainda estava tentando acalmar seu coração. Somente hoje. Há quanto tempo você está usando aquele perfume? É novo. Ela hesitou. Eu o comprei ontem. Estou usando pela primeira vez. Você acha que é culpa do perfume? Sim. Acho. Não use novamente. Se você não estiver melhor amanhã, eu te mandarei para seu alergista e o deixarei escutar seu pulmão. Enquanto isso, beba mais café. A cafeína ajudará. Eu sei. Ela disse suavemente. Tendo aprendido há muito tempo que ela ajudava nos ataques. Você tem o meu número para me ligar se tiver dificuldade durante a noite. Ela estava realmente tocada agora. Sim, senhor. Ligue se você precisar de mim. Ele tocou a bochecha dela ligeiramente. Sua raiva esquecida pela preocupação com ela. Eu tenho que ir. Ele disse então. Ela conseguiu dar um sorriso e deu um passo para trás. Eu também. Ele pegou a bolsa e entregou a ela. Tentando ignorar o gosto dela que ainda estava nos lábios dele. Ele gostou do gosto dela. De senti-la. Ele estava preocupado com ela. E, enquanto olhava rapidamente para ela, decidiu que precisava de uma bebida. Eu trancarei. Ele disse. Vá na frente. Ela concordou com a cabeça. Boa noite. Doutor Morris. Ele a pegou pela manga. Dreu. Ela mordeu o lábio inferior. Não posso. Não seria adequado. O aborrecimento dele causou uma franzida em sua sobrancelha entre os olhos escuros. E me beijar daquele modo foi adequado. Ele provocou. Ela observou o rosto dele. Provavelmente não. Mas eu não me sentiria bem em trabalhar com você te chamando pelo primeiro nome. Ela abaixou os olhos. Às vezes as pessoas fazem coisas que não são características. Ela vagamente acrescentou. Coisas que lamentam no dia seguinte. Você acha que eu lamentarei isto? Sim. Ela disse honestamente. Seus olhos eram claros e muito brilhantes. Mas você não deveria. Você deve ter tido um dia duro e as memórias devem ser terríveis de vez em quando. Você agiu como qualquer outro ser humano ferido que precisava de alguém para se agarrar. Mesmo que só um pouco. Como você disse. Foi bom por ser seguro e confortante. Eu gostei. Também. Mas você não precisa se preocupar que eu não vou começar a ter ideias e imaginar que tenho algum lugar na sua vida. Ele cruzou os braços na frente do peito e curiosamente a estudou. Você direta. Eu cresci como um soldado. Ele me ensinou a nunca dizer mentiras. Bem, eu não diria a enfermeira Turner que o batom laranja a fez parecer um limão seco. Mas isto não é exatamente mentir. Ela amendou. Ele riu. Nem eu iria. Ela tem uma caixa de agulhas. Ele murmurou com um sorriso conspirativo. Ela sorriu de volta. E ele pensou que nunca tinha percebido até agora como ele gostava de vê-la sorrir. Eles pareciam terem alcançado um novo nível de conforto um com o outro. Eu não quero sexo selvagem ou outra esposa. Ele respondeu depois de um minuto, com honestidade igual. Mas eu tenho que admitir. Ser abraçado poderia ser um bom hábito a se criar. Você está certo sobre a parte de sexo selvagem? Ela perguntou com os olhos arregalados. Porque se você mudar de ideia, estou aqui. Você já fez sexo selvagem com algum homem? Ele provocou. Ela encolheu os ombros. Nunca fiz sexo. Até agora. Mas eu queria uma iniciação quente. Mas saiba, ela acrescentou com um sorriso, que você tem que me avisar, porque sou fanática com prevenção. Ele desanantou a rir. E ela corou. Saia daqui e vá para casa. Ele rugiu, sufocando em alegria. Pelo amor de Deus, você não tem nenhuma vergonha, fazendo propostas ao seu chefe. Se você não quer receber uma proposta, então não dê em cima de mim. Ela respondeu com uma arrogância falsa e centelhas nos olhos. Agora, eu vou para casa. Os coltrains se disseram que eu poderia te levar junto. Ela queria ir com ele, mas se forçou a agitar a cabeça indiferentemente. Obrigada pelo convite. Ela hesitou. Obrigado por se preocupar comigo. Também, tirarei o perfume. E da próxima vez serei mais cuidadosa com o que uso. Boa noite. Ele se perguntou porque ela tinha se recusado a ir jantar com ele. Mas ele sorriu casualmente e abriu a porta para ela. E então a acompanhou até o carro depois de ter fechado a porta. Ele ficou lá vendo a ir embora, ciente de que ela estava dirigindo como uma louca. Ele se perguntou se estava perdendo a cabeça. Ela era apenas sua recepcionista. Capítulo 03 Os coltrains notaram algo diferente em Drew. E não era porque ele estava lamentando. Ele parecia estranhamente pensativo. E quando Jebe mencionou KT, a mão dele saltou. Como se o som do nome dele os surpreendesse. Jebe e Lou eram muito cuidadosos para irem perguntando de cara. Eles mantiveram a conversa sobre trabalho durante o prato principal. Mas depois da sobremesa, sondaram um pouco. Como que está a sua recepcionista agora que você já tem por quase um ano? Ela está indo bem. Drew disse sem tirar o olho de seu cheio Ezekaki. Pelo menos, enquanto ela ficar longe de perfumes amadeirados. Ele acrescentou pensativamente. E descreveu a asma que tinha aparecido com o uso de seu novo perfume. Muitos dos nossos pacientes não conectam o perfume a ataques de asma ou enxaquecas severas. Lou meditou. Sorrindo. Não é algo que se pensa conscientemente. Ela pensará sobre isto agora. Ele refletiu. Ela e a enfermeira Turner se dão bem? Lou sondou. Ele riu. Elas conspiram. Ele murmurou. Hoje à noite elas jogaram no palito para ver quem ia embora primeiro. KT perdeu a partida. Ele suspirou e agitou a cabeça. Eu tinha sido um inferno o dia todo. Mas ela não disse uma palavra. O que ela fez? Jebe perguntou curiosamente. Ela levantou ambas as mãos sobre a cabeça e eu desanantei a rir. Ela é uma boneca. Jebe riu. Eu me lembro de quando ela era uma menininha. Trotando logo atrás do pai quando eles iam ao mercado juntos. Ele marchava como um verdadeiro soldado. Eu tive pena dela. Ele ficou muito ferido no Vietnã. Sabe? E teve que se afastar mesmo sem querer. Eles ofereceram a ele um trabalho no Pentágono. Mas ele tinha muito orgulhoso para aceitar. Então ele ficou aqui na cidade. Vivendo das glórias passadas e fazendo sua esposa e filha sofrerem com suas perdas. Ele a machucava. Drew perguntado antes de ter tempo de pensar no que estava dizendo. Não mesmo. Jebo assegurou. Ele não era um homem cruel. Mas era dominador e exigente. KT nunca teve namorados. Ninguém era aprovado pelo velho. Até que ela se formou no segundo grau e começou a fazer um curso de negócios. Ele intimidava os jovens. Eu aposto que fazia. Drew disse meditado. Pensando reservadamente que tinha dado a entender que queria saber dela. Ele moveu seu cheia ezecaque no prato. Ela deve ter tido pelo menos um namorado fixo. Ele disse investigando a vida dela. Não. Jebo retornou. Nenhuma chance. O velho teve um derrame no ano em que ela se registrou na academia de negócios. Ela teve que ser enfermeira dele e trabalhar para ajudar a pagar as contas junto com o dinheiro da pensão do governo. Ele agitou a cabeça. Nesse tempo, ela foi várias vezes ao setor de emergência e achava que estava apenas com tosse quando diagnosticaram que ela tinha asma. Levou algum tempo para conseguir entender quais medicamentos ajudariam a contê-los. Também está melhor agora. Mas ela tem que ajustar a quantidade de remédio quando as flores começam a florescer. Eu ficarei de olho nela. Drew prometeu. Seria bom. Jebo respondeu severamente. Kitty não se diverte. Foi por isso que eu sugeri que você poderia trazê-la com você hoje à noite. Ele acrescentou com um sorriso sentido. Eu não estava tentando juntar vocês. Ela trabalha para você e nós gostamos dela. Isto é tudo. Eu sinto muito. Drew disse. E dessa vez era genuíno. Se eu tivesse percebido. Nós sabemos que não devemos tentar achar um par para você. Lou afirmou. Sorrindo. Muito menos a Kitty. Ele fez uma ligeira carranca. Por que você diz isto? Ele murmurou curiosamente. Bem. Ela não faz o seu tipo. Não é? Lou perguntou. Evitando os olhos dele e os virou para a mesa. Ela não é nada sofisticada e quase não fala. Ela prefere cuidar do jardim a ir num coquetel. E não tem a mínima ideia de como se vestir corretamente. Ele se perguntou por um minuto se Lou estava fazendo uma observação sarcástica sobre sua recepcionista. Mas ele percebeu. Quase na hora. Que não era isso. Ela parecia tão verdadeira quanto Kitty. Ela nunca conseguirá um namorado com aquela aparência. Lou continuou tristemente. Drew. Você não poderia fazer algo. Como mostrar a ela os tipos certos de roupas. Ou algum cabeleireiro. Giffen Tom ainda está interessado nela. Mas ela não é o tipo de garota que um homem quer exibir. Você entende o que eu quero dizer? Você quer dizer que ela não se veste como uma mulher jovem e atraente que está procurando pela alma gêmea? Ele traduziu. Isto é exatamente o que eu quero dizer. Por que você não ajuda? Ele pediu. Alô. Como eu faria isto sem fazê-la parecer estúpida? Ela perguntou honestamente. Ela nem me conhece direito. Ela apenas trabalha para mim. Drew respondeu. Mas ela olha para você. Sabe? Tipo como uma figura paterna. Ela olhou para baixo para que seus olhos não refletissem o encanto. Pelo jeito como a observação dela tinha feito Drew se retorcer e parecer irritado. Eu não sou velho o suficiente para ser pai dela. Ele disse curto. Coltrane limpou a garganta para sufocar o riso impotente. Lou não quis dizer isto desse modo. Mas ela até olha para você. O que custaria ajudá-la a mudar a imagem. As recepcionistas casadas nunca deixam seus trabalhos. Ela pode achar algo melhor do que Gifenton. Ele disse. Lembrando vivamente de como Fenton a tinha tratado antes. Do que eu me lembro. Ela se arrumou para ele. E ele a deixou de lado no meio do encontro. A ideia dela de se vestir bem é colocar um vestido novo com botões. Lou murmurou. E ela nunca solta aquele cabelo. Drew tentou não pensar em todo aquele cabelo. Ele frequentemente tinha desejos tirar todos os grampos dele. Só para ver como ele seria solto. Ela precisa de alguém que não seja Gifenton. Jeb observou friamente. Geman tem segredos obscuros. E ele bebe demais. Há vários homens elegíveis na cidade. Matt e Caldwell. Por exemplo. Matt era áspero e estranho. Mas ele também era solteiro e próspero. Drew não gostava dele. Ele não gostava de qualquer homem. Realmente. E como ele não gostava. Ele concordou com a proposta de Lou. Ele não iria se envolver com K'ti. Fazê-la se envolver com outro homem. E era o jeito ideal dele se proteger. Jeb e eu estamos no comitê do orfanato aqui na cidade. Lou lembrou. E nós vamos fazer um baile de caridade no verão. Para angariar fundos. Para construir um novo setor no orfanato. Eu gostaria que você viesse. Você podia trazer K'ti. E então eu poderei apresentá-la a homens elegíveis. Drew fez uma carranca. Tudo que você tem que fazer é trazê-la. Drew, Lou persistiu. Não propura ela. Você poderá encontrá-la lá se não quiser ser vista com ela. Oh, pelo amor de Deus. Eu não me importo de ir com ela. Ele murmurou. Bom, Lou respondeu. Sorrindo para ele. E se você conseguir renová-la a tempo. Não dá para se dizer o que poderá acontecer. Matt gosta dela. Jeb deu uma provocada e eles têm muito em comum. Ele tinha medo do pai dela. Drew perguntou com curiosidade. Não por isso. Jeb meditou. Rindo. De forma que suas sardas ficaram mais visíveis. De fato. Eles vieram para cá. Uma unidade de reserva da Operação Tempestade do Deserto. A unidade de Matt foi chamada nessa época. Sabe. Ele se aproximou do coronel no meio do McDonald's local. E despejou um milkshake na cabeça dele. Eu não acho que o coronel tenha se recuperado disto. Drew riu. O que que te disse? Nada. Ela não ousou. Mas apenas dizendo a palavra. A milkshake para ela. Ela morria de rir. Drew achou a ideia divertida. Ele teria que tentar isso um dia. Ele brincou com o garfo. Certo. Eu a levarei ao baile. Quando será isto? Ela disse a ele. Será formal. Muito formal. Eu usarei um smoking. Ele disse relutante. Eu acho que que te poderá usar um vestido. Ajude a escolher um. Lou sugeriu. E você poderia ajudá-la a achar um cabeleireiro, maquiador e também lentes de contato. Ela seria bonita. Se se empenhasse. Ele esperou até a segunda-feira seguinte quando ela veio trabalhar. E quando a enfermeira Turner tinha saído para almoçar. Ele pediu a Kitty que entrasse em seu consultório. Ela tinha passado um final de semana inquieto. Lembrando-se do que eles tinham feito. E sua falta de sono era evidente nos círculos escuros debaixo dos olhos. Ela notou que ele parecia cansado também. Mas considerando como ele trabalhava duro. Ela não podia atribuir a isso nenhuma outra causa que não fosse o trabalho. Ela não sabia que ele tinha passado parte das noites acordado tentando decidir se deveria ou não apagar a experiência da memória. Você ainda está afim de Gifenton? Ele perguntou abruptamente. Ela não perguntou porque ele estava sondando a vida particular dela. Ela se moveu agitadamente na cadeira. Eu gostava dele. E ainda gosto. Mas eu não quero mais sair com ele. Eu não te culpo. Que tal Matt e Caldwell? Então, Matt nem me conhece direito. Ela o informou. Ele e meu pai nunca se deram bem. Nem ele te conhece. Nem eu de vez em quando. Mas ele vai ao baile de caridade do verão no country club. E eu pensei que você poderia querer ir comigo. Ele acrescentou. Não olhando para ela. Ela olhou para a parede e se perguntou se estava tendo alucinações. Talvez aquela taça de vinho que ela tinha bebido durante o jantar de sábado tivesse fazendo efeito atrasado. Você poderia repetir? Ela perguntou. Eu acho que posso estar um pouco tonta da bebida. De que café? Ele perguntou. Desviando do assunto. Eu bebi uma taça de vinho sábado à noite. Ela informou. A boca dele frisou. Eu te fiz acabar bebendo. Ele arrependeu. E então pareceu culpado quando ela corou. Não importa. Eu te chamei para ir ao baile de caridade do verão comigo. Lou será anfitriã junto com Jerry. E eles estão convidando todas as mulheres e homens solteiros na cidade. Inclusive Matig. Ele deu uma olhada rápida para as próprias mãos. Os Coltrains, em especial, queriam que você fosse. Kitty estudou o rosto dele com dúvida. Parecia que ele odiava a ideia de chamá-la. E sabia. Mesmo que não tivesse sido dito. Que eram os Coltrains que o tinham feito fazer isso. Engraçado como isso era desapontador. Embora ela não pudesse negar que não sabia o quanto ele ainda sentia a falta de sua finada esposa. Ela devia ter estado temporariamente doida para pensar que ele a tinha chamado por vontade própria. Ou ter se permitido imaginar um futuro por causa de um beijo. Eu realmente não acho que quero ir. Ela educadamente começou. Ele olhou para cima. Os olhos escuros tão atentos que eles pararam o protesto dela antes que as palavras saíssem de sua boca. Eu quero que você venha. Ele disse deliberadamente. Claro que ele não queria. Mas a recusa teimosa o tinha irritado. Ela era jovem e doce e tinha muito a oferecer. Matog seriam sortudos por terem uma mulher como ela que os achasse atraentes. Ela merecia um pouco felicidade. Ela não confundiu a determinação dele. E calorosamente sorriu. Sério? Ela perguntou sem ar. Ele desviou o olhar daquela surpresa em forma de olhos brilhantes. Claro. Bem. Eu acho que poderia. Você vai precisar de um vestido. Ele continuou. Brincando com uma folha de papel na escrivaninha. Algo bonito e formal. Eu. Terei que comprar um. Ela hesitou. E você poderia fazer um penteado. Ela tocou o coque defensivamente. Cortar? Não. Ele parou antes que soasse ainda mais tolo. Eu quis dizer. Você poderia fazer algum daqueles penteados complicados. Cortar? Ele parecia absolutamente chocado. Seria um crime cortar um cabelo assim. Os olhos dele relutantemente deslizaram pelo cabelo. Normalmente limitados pelo coque enorme de trás da nuca. Solto ele deve chegar até a sua cintura. Ela sorriu inconscientemente. Um pouco mais do que isto. Ela confidenciou. Eu não o deixo mais solto. Por quê? Ela encolheu os ombros. Meu pai disse que eu parecia com Alice do País das Maravilhas. Tolo. Ele murmurou. De qualquer forma. Me atrapalha quando estou trabalhando. Você poderia fazer uma trança. Ele sugeriu. Ela riu. Eu não consigo fazer isto sozinha. Ele teve que morder a língua para não oferecer ajuda. Por muito tempo. Ele se perguntava como seria o cabelo de Kitty solto. Ele tinha um adorável tom marrom escuro. Ela tinha a pele levemente azeitonada e olhos verdes suaves dominando seu rosto oval e delicado. Ela era muito atraente. Apesar dos óculos que insistiam em usar ao invés de lentes de contato. E tinha um corpo mais bonito que ele já tinha visto. Se ela se aproveitasse das qualidades que tinha e não as diminuísse tão drasticamente. Por outro lado. Isso era uma boa coisa. Ele não conseguia se imaginar tentando diagnosticar e tratar enfermidades com Kitty em torno dele no consultório. Parecendo uma ninfa. Não importa. Ele murmurou. Faça o que você gostar com ele. Mas tem um vestido bonito para usar. Em qual dos dois você planeja me jogar? Ela perguntou. Ele se endireitou. Como? Eu não entendi. Quem será o sacrificado? Guilmati. Ela persistiu. Eu creio que você e os Coltrains estão determinados a me salvar do meu encalhamento. Certo. O rosto dele ficou duro. Eu pensei. Como eles. Que você merecia um pouco de diversão. Nós não estamos tentando jogar você sobre ninguém. Nós só queremos. O melhor para você. Entendo. Não entende nada. Ele explodiu. Irritado com os próprios pensamentos. Assim como a resistência dela quando as pessoas estavam tentando ajudá-la. Você não consegue perceber nada. Você se veste como uma senhora. Prende o cabelo nesse coque terrível. Caminha por aí totalmente ofuscada. Então não é nenhuma maravilha os homens nunca darem em cima de você. Ela não estava apenas chocada. Estava completamente magoada. Ela não achava que ele tinha uma opinião tão ruim sobre ela. Aparentemente nada nela o atraía. Ela não estava certa se ele estava genuinamente tentando ajudá-la a achar um homem. Ou se estava planejando que exala para que ele conseguisse tirá-la de seu consultório para sempre. Ela baixou os olhos para o chão. Irada e chocada. Eu não percebi que tinha tão pouco a oferecer. Não é isto. Ele murmurou. Você tem muito a oferecer. E é por isso que eu odeio ver você desperdiçar isto. Você é muito atraente. Mas poderia ser muito mais se apenas trabalhasse nisto. Seu pai não está mais ao redor para afugentar os possíveis pretendentes. Ct. Você não tem que atrapalhar sua aparência. Está tudo bem em se vestir bem e tirar o máximo de proveito de seus recursos. Ela suspirou furiosamente. Certo. Ela disse firmemente. Eu farei essas coisinhas. Os olhos dela faiscavam como esmeraldas em um rosto pálido. Ele odiou o que tinha dito a ela. Mas se a despertasse para as possibilidades. Teria sido para o melhor. Compre algo verde escuro. Ele disse inesperadamente. Apertado na cintura e com decote baixo. Fará maravilhas para os seus olhos. Eles são incríveis. Ele suavemente acrescentou. Como esmeraldas vivas. O coração dela deu um salto. Como? Ele limpou a garganta e deu uma olhada rápida para o relógio do pulso. Eu tenho uma reunião com a diretoria do hospital em 30 minutos. Ele disse abruptamente. Vamos tentar convencê-los a contratar um médico de tempo integral para o setor de emergência para que o resto de nós possa ter um pouco de paz por algumas horas. Boa sorte. Ela disse. E realmente queria dizer isto. Porque ela sabia como era difícil para os médicos locais manterem aquele setor de emergência funcionando. Nós precisaremos mesmo. Cuidar de indigentes está matando o orçamento. Muitas pessoas não conseguem pagar um seguro. Ela o lembrou. Contente por estar fora do assunto de suas próprias negligências físicas. E algumas pessoas não podem pagar. Ele concordou. É um mundo triste em alguns aspectos. Não é? Kitty? Ele murmurou. O dinheiro não deveria ser um fator determinante em uma situação de vida ou morte. Aqui em Jacobsville não é assim. Apesar do orçamento. Mas hospitais não podem funcionar só de benevolência e esperança. Eu sei disto. Ela encolheu os ombros. Eu acho que é mais complicado do que parece para um leigo. Ele concordou com a cabeça. É complicado até para os profissionais. Ela se moveu em direção a sua escrivaninha. Que tal o baile? Ele perguntou curto. Você vai comigo? Ela não olhou para ele. Mas para o próprio computador. Eu irei. Ela disse. Mas sem verdadeiro entusiasmo. Ela sabia. Ainda que ele não admitisse. Que ele a estava levando apenas para que ela fosse oferecida a Guilmatt. Isso machucava como nada mais tinha feito nos últimos anos. Isso. Também. Era perturbador. Bom. Ele disse. Ele não conseguiu pensar em qualquer outra coisa para dizer. Então voltou para pegar sua jaqueta e logo deixou o consultório. Kitty fez as compras sozinha. Acreditando que ele já tinha feito as sugestões e não deveria se oferecer para acompanhá-la. Drew não disse mais nada sobre o vestido ou o penteado. Ela foi até Juston. No final das contas. Para procurar por um vestido. Saindo muito cedo no sábado de manhã em seu pequeno carro. O passeio foi bom. Embora estivesse chuviscando. As cores das árvores estavam tão variadas e bonitas. Névoas verdes. Centenas de sombras. Nas árvores que cresciam ao longo de rios e próximas às casas distantes. Havia bezerros nos pastos. Também. Porque era essa época do ano também. No verão. Tudo parecia ganhar vida na terra. Ela pensou na afeição de um jovem virando amor e rio alto. Drew não era nenhum jovem e nem estava interessado nela. Então ela faria muito bem se ignorasse estes sentimentos estranhos que ele tinha criado nela. Apesar de sua conspiração com os Coltrains. Ela tinha que se lembrar que ele não estava interessado em embelezá-la por ele. Ele queria apenas jogá-la para Guilmatt. Bem, ela pensou. Ela deveria deixá-lo para lá. Se ele achava que ela tinha potencial. Talvez ela tivesse. Toda a sua vida. Ela tinha se submetido ao pai e isso era tudo que o sexo oposto era para ela. Ele nunca tinha pensado como seu pai era só ou como ele dependia dela em casa. Talvez o pensamento de perdê-la estivesse realmente apavorando e ele tivesse orgulho demais para admitir. Isso explicaria sua relutância em deixá-la se envolver com homens ou pensar em casamento. Ele parecia muito autoconfiante e dominante. Mas, por debaixo, talvez ele tivesse muitas inseguranças. E todas elas ficaram piores com a morte da mãe dela. Ela lembrou-se de sua mãe às vezes. Maravilhando-se com o modo que a pequena mulher aparentemente doce e modesta tinha tratado o mau humor e as exigências do pai dela. Apenas alguém perto deles teria percebido que Marta era a força do marido. E quando ela morreu, ele desmoronou. A partir daquele dia, Kitty se tornou sua força. E ele dependia dela cada vez mais. Apesar de seus ataques de asma frequentes, ele se agarrou a ela. Depois que ele teve o derrame, a dependência ficou completa. Só então seu medo era visível. Porque ele não mais tinha força de vontade para escondê-lo. Kitty aprendeu a tomar seus medicamentos por causa do pai. Era crucial que ela se mantivesse bem para cuidar dele. Mesmo assim, algumas vezes ela teve que depender de amáveis colegas de trabalho para levá-la ao setor de emergência. Ela nem contou ao pai sobre os ataques do que fizeram com que ela tivesse que continuamente mudar os remédios. Finalmente com o acréscimo de um remédio preventivo aos remédios que ela já usava. As viagens ao setor de emergência se tornaram coisas do passado. Kitty se virou a mãe substituta de um coronel nos últimos anos. Os irmãos lamentáveis de sua vida orgulhosa. Mas no fim, ele teve consciência suficiente para aclamar o nome da mãe dela. Mais uma vez, em meio à dor, ela piscou para espantar as lágrimas súbitas. Os pais tinham sido casados por 30 anos quando a mãe de Kitty, Marta, morreu. Talvez tivesse sido assim que Drew tinha se sentido depois da morte de Eve. Perdido, sozinho e com medo. Mas ele não tinha nenhuma filha para consolá-lo. Não era de se espantar que ele fosse impaciente, mal-humorado e trabalhasse demais. Seu trabalho provavelmente tinha sido tudo o que tinha ficado entre ele e a loucura logo após a morte intempestiva de sua esposa. Juston apareceu adiante. Seu céu familiar devolvendo ao presente. Ela não podia viver no passado, embora Drew parecesse determinado a fazer isto consigo mesmo. Ela tinha que olhar para o futuro. Casamento tinha sido um sonho impossível. Mas agora poderia estar acessível. Se ela trabalhasse sua aparência e tentasse ser um pouco mais espontânea, as possibilidades seriam ilimitadas. Sua asma estava sob controle firme e ela poderia parecer bonita se trabalhasse nisto. Quem sabe, ela realmente poderia interessar suficiente um homem para fazê-lo pensar em casamento. Seria bom ter a própria casa. Alguém para compartilhar as horas vagas. Crianças. Ela suspirou. Teria que ser muito mais do que um vestido novo para inspirar alguém a se casar com ela. Mas não dizem que o hábito faz o monge. Vale a pena tentar. Ela passou em várias lojas antes de dar de cara com um vestido parecido com o que Drew tinha descrito. Tafeta verde escuro com um decote baixo e mangas de um verde pálido. Curtas. Esvoaçantes. O comprimento ia até o tornozelo e quando ela o experimentou, ficou surpresa com a mudança que percebeu em seu visual. O corte enfatizava seus seios firmes e a cintura sutilmente estreita. E tinha uma echape de tecido fino que combinava com os prendedores que ela cuidadosamente colocaria no cabelo. Era algo meio anos 40. Um vislumbre de elegância antiga que a fez ficar sem ar. Ela não podia realmente comprá-lo. Mas comprou mesmo assim, junto com sapatilhas e uma bolsa branca de cetim para combinar com ele. O cabeleireiro foi o próximo passo. Onde ela teve suas mechas aparadas. Primorosamente sem alterar o comprimento. O cabeleireiro ficou entusiasmado com o comprimento e textura do cabelo dela e eles conversaram sobre um estilo ondulado muito visto na televisão e no cinema. Ela estava hesitante. Mas horas mais tarde, quando os rolinhos foram removidos, ela ficou chocada com o rosto que olhava de volta para nela. Cercado por primorosos fluidos de ondas, ela foi direito ao oculista para fazer lentes de contato. Eles estariam prontos antes do baile. Ela iria fazer desta noite uma noite a ser lembrada, apenas para se divertir. Segunda-feira de manhã ela colocou um vestido branco rendilhado que tinha comprado três anos antes durante uma viagem para Santo Nio com o primo. Era um estilo espanhol que combinava com o cabelo e a pele cor de oliva dela. E era bordado com rendas suaves em torno da gola e saia longa. Ela usava sapatos de salto e meia calças. E deixou o cabelo solto pela primeira vez. Era um jeito muito arrumado de ir trabalhar, mas ela se sentia uma nova mulher. E afinal, não havia hora melhor do que agora para experimentar um novo visual para seu chefe. Ela estava na frente do espelho enorme e totalmente maravilhada pelo reflexo que via. Até com os óculos, ela parecia bem. Ela deu bastante atenção à maquilagem e o novo penteado a fez se sentir muito feminina. Enquanto pegava a bolsa e o chale rendilhado, ela se perguntou o que seu chefe iria pensar. Ela se preparou para todo tipo de reação. Da surpresa aprazível até a indiferença. O que ela receberia seria uma surpresa total. Ele estava em seu consultório quando ela chegou. Absorto na ficha de um paciente. Ele não tinha se barbeado. Uma indicação de que tinha ficado acordado a noite toda ou desde muito cedo naquela manhã. E não tinha tido a chance de ir para casa. Da primeira vez ele nem a olhou. Ele ouviu os passos dela e ela bateu na porta. Traga-me uma xícara de café. Ele murmurou. Por favor. Ele acrescentou. Ainda sem olhar para cima. Vagamente desapontada por ele não ter nem olhado para ela. Kitty foi para a cozinha pequena e fez uma garrafa de café. Ela pôs uma xícara. Pires. Guardanapo. Uma colher e açúcar em uma bandeja e, pensando melhor, acrescentou um pouco de biscoitos de amêndoa. Ele não comia café da manhã. Ela sabia pela enfermeira turner. Mas ele certamente estaria com fome se tivesse ficado acordado a noite toda. Ela avançou pela porta e pôs a bandeja em cima da escrivaninha de carvalho dele. Obrigado. Ele murmurou. Ainda absorvido em sua ficha. Então ele pegou um vislumbre de algo longo e tremulando e olhou para cima. Kitty pensou que, enquanto vivesse, nunca se esqueceria daqueles poucos segundos. Ele realmente tinha deixado a ficha cair. Os olhos pretos, chocados, foram do topo da cabeça dela através do corpo primoroso. Passando pelos cachos que mergulhavam através da figura esbelta dela além da cintura. Bom Deus! Ele respirou. E soa reverente. Seu olhar sem piscar a fé se sentir timida. Você mencionou em mudar o visual. Ela hesitou. Ele se levantou da escrivaninha. Esquecendo-se da ficha e se moveu para a frente dela. Como um sonâmbulo. Como um homem possesso. As mãos dele agarraram o longo e sedoso cabelo dela e testaram sua suavidade enquanto os olhos dele procuravam os dela. Os lábios dele viraram uma linha fina no silêncio pesado no consultório. E a contração de seus dedos começou a ser um pouco dolorosa. A proximidade dele estava afetando-a. A batida do coração contra o vestido era notável agora. E seus lábios se separaram sob a força da respiração. Os olhos dele desceram até os lábios dela e lá ficaram uma eternidade enquanto as mãos dele se comprimiam e ele se aproximou dela. De uma vez só. Até que as pernas deles estavam se tocando. Você cheira como uma centena de rosas. Ele sussurrou. Respirando o perfume que ela exalava. Será que você tem gosto de rosas? Quase como que em um transe. Ele começou a se curvar até ela enquanto o silêncio no consultório se intensificava. Então, enquanto seus lábios pairavam sobre os dela, de forma que ela podia quase saboreá-los, a porta da frente de repente se abriu e fechou. A enfermeira Turner tinha chegado. Drew a soltou de uma vez. E seus olhos estavam em chamas. Vá para casa e coloque algo apropriado para um consultório. Ele disse brusco, insuportavelmente ultrajado pela aparência dela e pela própria reação inesperada. Agora mesmo, senhorita Carson. Eu não tenho um serviço de acompanhantes aqui. A incisão em sua voz profunda foi dolorosa. Ela não conseguia entender sua ira súbita. Como se vê ele o ofendesse. Será que ela estava vestida como uma garota de programa A? E faça alguma coisa com esse monte de cabelo? Ele acrescentou furiosamente. Ela deu uma olhada rápida para ele com olhos magoados. Ela tinha se sentido tão maravilhosa quando tinha deixado o apartamento. E agora ela se sentia suja e nua. Sem outra palavra. Ela saiu e passou pela enfermeira atordoada. Nossa, olhe para você. A enfermeira turnê exclamou. Kitty, você está magnífica. Não, eu não estou. Kitty disse por entre raivas e lágrimas. Agarrando seu chale e bolsa. Eu pareço com uma garota de programa. Preciso ir para casa. A mudar minhas roupas e fazer algo com o meu cabelo terrível. Voltarei assim que puder. Ela saiu. A primeira coisa que pensou foi em pegar a primeira tesoura e cortar o cabelo todo. Capítulo 04 Dremal podia pensar. Ele tinha estado no hospital até o amanhecer com um pequeno paciente que iria sobreviver a pesadas chances de ter um apendicite ou uma explosão de peritonite. Agora ele tinha sido cruel com Kitty. E o único crime dela tinha sido parecer com um anjo de branco. A visão dela o tinha machucado, provocado. O lembrado de forma tão óbvia de Evie com um vestido semelhante na noite em que ele a tinha pedido em casamento. Evie tinha cabelo loiro. Não era morena. Mas também tinha cabelo longo e ela usava muito parecido com aquela massa de cachos que Kitty usava quando entrou no consultório dele se exibindo. Ele pensou que Kitty estaria agora indo para casa com lágrimas. Graças a sua raiva sem sentido. E provavelmente a primeira coisa que faria seria procurar uma tesoura. O horrorizava além de qualquer racionalidade imaginar Kitty assassinando seu cabelo. Ele se levantou de sua escrivaninha. Quase incapaz de pensar pela falta de sono. E saiu apressado. Eu voltarei. Uma emergência. Ele murmurou para a enfermeira turner a caminho da saída. Ainda bem que ainda era muito cedo para pacientes. De fato, ele estava no hospital fazendo rondas. Mas isto não podia esperar. Ele entrou em seu Mercedes e saiu cantando pneu para chegar ao apartamento de Kitty. Ele caminhou direto para uma mulher jovem com uma chave na mão que tinha acabado de passar por uma porta. Você não pode. Ela começou. Até parece que não. Ele murmurou. Subindo os degraus de dois em dois enquanto se apressava para impedir que Kitty fizesse o que ele sabia que ela iria fazer. A batida na porta foi alta e violenta. Kitty ficou olhando para a porta assentada na cama do quarto. Mas se ela não parasse isto, os outros inquilinos ficariam furiosos. Alguns trabalhavam à noite. Ela foi para a porta da frente e olhou pelo buraco da fechadura. Sabendo antes de olhar que ele estaria lá. De pé. Vai embora. Ela esbravejou. Não. Abra a porta. Ele parecia que planejava passar o dia inteiro na frente da porta dela. Ela pensou por um minuto e finalmente decidiu que seria mais fácil bater uma frigideira na cabeça dele se ele estivesse dentro do apartamento. Então abriu a porta. Ele entrou e fechou a porta. Ela estava usando um roupão de banho em vez do vestido. Ela tinha uma tesoura na mão direita. E aparentemente ele tinha chegado em cima da hora. Ela estava corada. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. O trajeto das lágrimas era visível sobre suas bochechas. Mesmo embaraçado. O cabelo dela era glorioso. Ele esticou a mão e tirou a tesoura da mão dela. Não faça isso para ficar quites comigo. Ele disse baixinho. Nem se eu merecesse. Seria um crime cortá-lo. Ele é lindo. Ela o encarou com os lábios trêmulos. Ele lançou a tesoura sobre a mesa e a puxou em seus braços com um suspiro pesado. Envolvendo-a contra ele. Estranho o quão familiar ele se sentia. Como era confortável. E excitante. O rosto dele se alinhou junto àquela massa espessa de cabelo e achou seu caminho debaixo dele. No pescoço dela. Através da garganta suave. A boca pressionou aí. Suavemente a princípio em tom faminta. Os braços se contraíram. Ele se curvou e ergueu no momento em que sua boca procurou e achou a dela. Ele tinha gosto das infinitas xícaras de café que tinha tomado no hospital. E os pelos em seu rosto estavam ásperos e vagamente abrasivos. Mas que ti não se importava. Seus braços foram ao redor dele e ela o abraçou com toda vontade. Eu amo seu cabelo. Ele falou próximo aos lábios dela enquanto a deitava suavemente na cama e se deitava ao lado dela. Eu amo tocá-lo. Cheirá-lo. Adoro o cumprimento glorioso dele. Você não pode cortá-lo. Ele murmurou enquanto começava a beijá-la novamente. As mãos dele estavam no cabelo dela. Tocando. Sentindo. E então estavam debaixo do roupão de banho. Deslizando contra o corpo magro dela. Então debaixo do corpo dela. Tocando e procurando. Delicadamente sondando até que ela se arqueou com um gemido que ele tomou em sua boca cheia de desejo. Um longo tempo depois. Ele conseguiu se afastar. Os olhos presos no rosto dela. Na boca inchada. Vermelha e seus olhos largos. O roupão tinha ido embora e estava ao redor dos quadris dela. Ele olhou para baixo. Para os bicos dos seios firmes e as marcas que a boca dele tinha feito ao redor deles. Ela não protestou com nada que ele tinha feito. Os olhos dela ainda estavam presos nos dele enquanto ficava deitada lá como um doce sacrifício. Assistindo. Vasculhando o rosto dele com mãos amorosas. Eu não dormi nada. Ele começou rudimente. Isso é uma desculpa? Ela perguntou sem ar. Eu não preciso de uma desculpa. Se você vier trabalhar novamente com um vestido como o que você estava usando esta manhã. Apesar da liberação feminina. Eu vou dormir com você no chão do meu consultório. Ele estava respirando aos arrancos. E ela também estava. Claro. Os braços dela estavam ao lado da cabeça e ela se sentia quente e tremendo por toda parte. Ela tinha lido livros nos quais os homens tocavam as mulheres do jeito como ele a tinha tocado. Mas ela não tinha entendido como seria sentir isso. Até agora, ela experimentou se mover. O corpo dela ainda sentia choques de prazer com o movimento. Ela estremeceu um pouco. Ele a assistia com uma diversão indulgente. Ele não tinha a intenção de deixar as coisas irem tão longe. Mas o prazer que ela sentiu o fez incapaz de parar. Ele gostou das respostas dela ao jeito dele de fazer amor. Ele apreciava tudo nela. Havia anos desde que ele tinha sentido qualquer coisa que se assemelhasse remotamente a esta carícia profunda. Ele descobriu que seu corpo ainda respondia nitidamente à presença de uma mulher. E o agradou saber que não estava completamente morto do pescoço para baixo. Ele moveu os dedos nos contornos do rosto dela. Tocando levemente. Provocando. Ele suspirou e encostou as costas na cama e se esticou antes de puxá-la para cima dele e assegurá-la. Os seios nus dela contra os pelos crespos do peito dele. A camisa dele estava no chão em algum lugar. Junto ao cinto e o jaleco. Ambos estavam completamente bagunçados. Mas ele não se importava. A mão dele pegou o telefone. Ele ergueu a cabeça apenas o suficiente para esmurrar os números. Enfermeira Turner. Ele murmurou sonou lentamente. Ligue para o hospital e diga a eles que eu me atrasarei duas horas para as rondas. Eu preciso dormir um pouco. Eles podem me chamar pelo meu pajé. Sim. Obrigado. Ela não voltou ainda? Bem. Nós começaremos em duas horas. Eu imagino que ela estará de volta até lá. Ele riu sonou lentamente. Oh. Eu acho que ela vai superar. Eu não sou fácil de lidar quando não dormi nada. Sim. Eu irei. Obrigado. Ele desligou e puxou uma Kitty atordoada. Ainda sonou lenta mais perto. Segundos mais tarde. Ambos estavam adormecidos. Acostumado a dormir pouco e em horas estranhas. Drew despertou em um pouco mais de duas horas. Sentindo um peso desconhecido em seu braço. Ele abriu os olhos. Se virou e abafou uma afada com o que viu. Kitty estava deitada junto dele. Os seios firmes e nus. O cabelo maravilhoso fazendo um véu por sobre metade do corpo. Ela parecia com uma pintura que ele tinha visto uma vez de uma fada. Quase brilhando. Linda. Vibrantemente viva. A mão dele se ergueu involuntariamente e ele tocou os seios dela. Localizando seus contornos firmes. Encantando-se com sua resposta imediata. Mesmo adormecida. O corpo dela o reconhecia e se erguia em direção aos dedos exploradores. Ele gemeu do fundo da garganta e se moveu novamente. Tocando a pele morna e suave de Kitty com a boca. Ela se mexeu então e gemeu sem ar. Erguendo-se novamente. Algo estava tocando. Ela se sentia querida. Linda e lasciva. Ela trouxe a cabeça escura dele junto a seus seios e se moveu sinuosamente. Apreciando o calor não usual da boca faminta de Drew contra sua carne nua. Deus todo poderoso. Ele falou rouco. Segurando a testa contra a vontade dela enquanto lutava para recuperar o controle. O que eu estou fazendo? Não me pergunte. Ela sussurrou estremecendo. Eu sou uma novata. Ela riu suavemente enquanto se movia contra os lençóis. Mas eu não me importaria se você continuasse fazendo o que quer que esteja. Ele ergueu a cabeça com um suspiro pesado e olhou para ela embaixo. Ele encontrou os olhos dele com curiosidade e prazer no olhar. Ela sorriu. Sem pensar e sem se preocupar. Ele sorriu de volta. As mãos magras dele embalaram o rosto dela. Ele se curvou e a beijou ternamente. Eu tenho que fazer rondas. Ele sussurrou. Eu tenho que ir trabalhar. Ela sussurrou de volta. O corpo dele se moveu agitadamente contra o dela. Ele doía com desejo. Ele podia tê-la. Ele sabia disto sem que nenhuma palavra precisasse ser dita entre eles. Ele estava mais do que preparado. E não existia nenhum risco. Nenhum mesmo. De nascer uma criança. Mas o que? Então. A boca dele se separou da dela com relutância. Ele observou os olhos suaves dela por um longo momento. Ela conseguiu perceber que ele estava tentando tomar uma decisão. Segundos mais tarde. Ela sabia que ele tinha dado vários passos mentais à frente dela. Nada mais iria acontecer. O controle de aço que ele tinha não deixaria perder a cabeça completamente. Os braços dela caíram longe dele e ela ficou deitada. Observando-o. Sem falar. Ele rolou da cama e se levantou. Colocando a camisa antes de colocar o cinto de volta no lugar. Ela ouvi fazer estas coisas rotineiras com prazer. Ela deveria se sentir envergonhada. Era o que ela supunha. Mas não sentia. Nesse momento ela percebeu que estava apaixonada por ele. Os olhos dele deslizaram até o local onde ela ainda estava deitada na cama. E ela tentou não deixar transparecer a possessividade que sentia por ele. Vista-se. Ele disse tranquilamente. Nós dois temos trabalho a fazer. Ela não olhou para ele enquanto se sentava e colocava os chinelos. Ela saiu da cama. Jogando o cabelo para detrás dos ombros. Ele tocou nos ombros dela. Alisando sua pele suave. Morna. Eu não vou mentir e dizer que não gostei. Ele disse em tom baixo. Eu gostei. Mas ainda é muito cedo para mim. Ele acrescentou. Ela olhou para cima. Para dentro dos olhos dele. Procurando-os quietamente. Era eu. Era você. Não um fantasma. Ele respondeu. Entendendo a pergunta. Você é muito atraente. E eu acho que já sabe o efeito que o seu cabelo causa em mim. Você viu no consultório? Quando eu perdi a calma. Eu estava com tanto medo de que você o cortasse antes de eu poder chegar aqui. Ele riu. Eu acho que tenho que cortar a minha língua. Seu cabelo é maravilhoso. Ela virou o rosto. Por que você estava tão bravo? Ela perguntou depois de um tempo. Na noite em que eu pedi em casamento. Ela estava usando o cabelo em um penteado semelhante. E usava um vestido espanhol rendilhado branco. Ele explicou. Eu não estava de todo preparado para como seria a sua nova imagem. Entendo. Eu sinto muito. Ela disse por entre os dentes. Não há necessidade de se desculpar. Ele respondeu de uma vez. Você está deliciosa. Que te carte. Ele suavemente a provocou. Use o seu cabelo assim todas as vezes que quiser. Eu tentarei conter meu entusiasmo. Então foi isso. Ela perguntou afetadamente. Ele juntou as mãos atrás da cintura dela e a puxou para perto. Era afeição com a mais pura luxúria que eu já senti. Ele respondeu. Olhando a seu possessivamente. Eu quero você. E estou falando sério. E não penso em nenhuma outra mulher quando estou com você. Mas isso te faz se sentir culpado. Os ombros dele levantaram e desceram. Sim. Faz. Eu amei Eve. Eu nunca conseguirei me esquecer da memória dela. Ele olhou diretamente nos olhos. Nunca irei. Eu a amava demais. Eu posso te oferecer alguns beijos apaixonados. Eu posso dormir com você. Só Deus sabe como eu quero. Mas isto seria tudo. Ele acrescentou. Tentando ser honesta com ela. Suas mãos se contraíram. O sexo não seria suficiente. Os olhos dela desceram até os pelos crespos do peito dele. Ela queria tocá-los. Acarecia-los. Mas ela não o fez. Ele a queria. Mas ainda amava Eve. Sempre iria ser assim. Nós podemos ser amigos. Ele disse. Até amigos íntimos. Eu gosto muito de você. Você é boa companhia e não tem medo de falar o que pensa. Ela olhou para cima. Amigos. Amantes. Se você quiser. Ele acrescentou abruptamente. Ela deu uma risada suave. Com todo mundo na cidade sabendo. Temo que sim. Seu rosto demonstra isso fácil. Eu suponho que sim. Ela saiu de perto dele. Pegando no chão seu roubo e envolveu o corpo com ele. Ela sentia frio. Ele foi até ela. E levantou o rosto dela para que ela olhasse para ele. Eu não posso amar você. Ele disse brevemente. Eu não posso te pedir em casamento. Eu sei disto. Ela amarrou o roubo. E eu não posso aceitar menos que isso. Ela saiu de perto dele. Eu quero um marido e filhos. Ele deu um suspiro longo. Triste. Eu sinto muito. A culpa não é sua. Se eu tivesse alguém maravilhoso no meu passado. Talvez eu pudesse me conformar com memórias. Também. Eu não te culpo. Ela virou o olhar para ele. Mas eu tenho apenas 24 anos e tenho a vida inteira pela frente. Eu não tenho qualquer memória para viver. Ele colocou as mãos nos bolsos. Creio que não. Ela respirou fundo e tossiu. Então fez uma careta. Hoje o pólen está demais. Ela murmurou. Procurando em sua bolsa um inalador. Ela tinha inaladores em todos os lugares. Um na mesa ao lado da cama. Um na bolsa. Um no bolso da jaqueta que ela usava quando andava nas ruas. Eles previniam os ataques. Se ela os usasse logo. Ela fez suas inalações espaçadas. E então se sentou. Respirando melhor. Eu fui andando para o trabalho esta manhã. Ela murmurou. Estupidez. Ela encolheu os ombros. Estava bonito. E eu amo flores. Ela disse com um sorriso nostálgico. A vida não é justa. É. Eu costumava ter um jardim quando vivia com meu pai. Era ruim para os pulmões quando tudo estava florescendo. Mas eu usava uma máscara e deixava tudo perfeito. Pelo menos você não se importa de usar seu remédio. Eu tenho pacientes que nunca seguem a prescrição. Os mesmos que você tem que ver no setor de emergência às duas da manhã. Ela arriscou. Ele sorriu. Exatamente. Ele pegou o relógio que tinha deixado na mesa ao lado da cama e fez uma careta enquanto olhava para ele. Agitando a cabeça. Eu estou realmente atrasado. Eu também. Ele abotou a camisa. Pôs o relógio e agarrou seu jaleco. Ele retirou o pente do bolso e ficou no banheiro dela tempo suficiente para arrumar o cabelo em sua condição habitual. Você precisa se barbear. Ela murmurou quando ele terminou. E você me cobrando isso? Eu estava planejando me barbear quando você entrou no consultório parecendo uma Vênus. Você me disse para arrumar o cabelo e comprar roupas novas. Ela disse intencionalmente. Para atrair Giffen Tom e Matt e Caldwell. Ele devolveu. Com raiva. Não eu. Ela colocou os braços ao redor dos seios. Desculpe. Ele correu uma mão pelo cabelo espesso dela. Bagunçando-o novamente. Ele não conseguiu olhar para ela. O deixava cheio de desejo. Eu verei você no consultório. Eu disse à enfermeira Turner que você estava provavelmente chateada e poderia se atrasar na volta. Ela sabe que eu te chatei. Ele suspirou profundamente. Eu sinto muito. Ele acrescentou. Seus olhos foram para a cama e então de volta para ela. Mas eu não lamento nenhum minuto disto tudo. Os braços dela se apertaram ao redor do corpo. Os homens nunca lamentam. Ela murmurou. Ele ergueu uma sobrancelha. Você gostaria de explicar isto? Para falar a verdade não. Ela caminhou em direção à porta. Ele pegou a mão dela antes que ela pudesse girar a maçaneta e a virou para enfrentá-lo. Você vai ao baile comigo. Ele disse firmemente. Você está certo de que quer que eu vá? Ele concordou com a cabeça. Certo. Então. Os olhos escuros dele deslizaram pelo corpo dela no roupão de banho. Até seus bonitos pés e voltaram para o rosto vermelho e triste. É difícil às vezes eu me lembrar de que sou médico. Você tem seios adoráveis. Ela ficou vermelha. Envergonhada. Ele perguntou suavemente. E foi para mais perto. Não há necessidade. Eu não vou dizer a uma alma viva sequer o que eu sei sobre o seu corpo. Nunca. Ele acrescentou solenemente. O rubor dela piorou. Ela desceu os olhos para o queixo dele. Eu nunca fiz isto antes. O peito dele se ergueu e disseu. Ele tocou o longo cabelo dela suavemente. Você é jovem o suficiente para apreciar as primeiras vezes. Ele encontrou os olhos dele. Preocupada. Você não gostou? Ela falou sem pensar. A mandíbula dele ficou tensa. Os olhos reluziram. Diabos. Sim. Eu gostei. Ele disse por entre os dentes. Você achou que eu não tinha percebido sua inocência? Você. Riu. Sim. Ele se corvou. Tocando a boca suavemente sobre os olhos dela. Foi tão doce quando você se contorceu. E eu te ouvi gemer porque o prazer foi tão forte. Sua primeira vez. Foi comigo. Não foi. A sua primeira vez. Ela sussurrou. Minha primeira foi muito parecida com a sua. Ele sussurrou. Sorrindo enquanto se recordava. Com uma menina mais velha que estava com muito medo de ficar grávida para me deixar ir até o final. Mas foi doce. Da mesma forma. Você ficou com o envergonhado. Depois. Um pouco. Ele confessou. Eu cresci acreditando que certas coisas só aconteciam entre as pessoas casadas. Eu também. Ela não olhou para cima. Ele levantou a face dela. Você tem um corpo bonito. Inocente. Eu não fiz nada que ameaçasse a sua castidade. Eu sei. Mas foi tão íntimo. Ela enfatizou. Sim. Ele beijou a fronte dela suavemente. Sentindo coisas que ele tinha se esquecido de que podia sentir. Íntimo. Eu não iria. Não poderia. Deixar qualquer outra pessoa fazer isso comigo. Ele foi para longe dela. Eu estou indo para casa me barbear. Seria melhor se você almoçasse e fosse trabalhar. Nós vamos ter uma tarde ocupada. Acho que sim. Ele começou a abrir a porta. Os olhos pretos a prenderam. Ela parecia vulnerável. De alguma maneira. Ele não queria deixá-la assim. Não fique com a consciência pesada. Kiti. Ele comandou. Não. Ela perguntou amargamente. Ele fez uma carranca. Ele não queria pensar se isso seria motivo. Encolheu os ombros. Sorriu vagamente na direção dela e partiu. Kiti voltou a trabalhar. Fingindo que nada além da explosão de Drew a tinha afetado. A enfermeira Turner. Sem saber do que tinha acontecido depois. Aceitou a explicação. Mas ela notou que Kiti estava usando o cabelo preso de novo em cima da cabeça. E que estava usando as estranhíssimas roupas que sempre usava para trabalhar. Drew poderia estar se sentindo mal pelo que tinha dito. Mas Kiti não iria mais se arriscar. Ele voltou da ronda no hospital. Deu uma olhada rápida para ela com olhos estranhamente magoados. E deu meia volta para esperar seu primeiro paciente. Kiti sabia pelo comportamento dele que ele iria fingir que nada tinha acontecido. Ela faria a mesma coisa. Faria as coisas no consultório mais suportáveis. Se eles pudessem apenas ser chefe e recepcionista. Ela tentou. Apenas de noite. Quando a memória voltava e a fazia-se contorcer sentido um desejo doloroso. Que ela desistia de lutar contra seu sentimento por Drew. E ele não saberia. Porque ela era hábil em esconder seus sentimentos. Ela se vestiu para o baile de caridade. Em seu vestido verde de cetim ela se sentia uma débil cinderela. Ela se arrependeu de tê-lo comprado. Porque quando Drew visse. A primeira coisa que perceberia era que ela o tinha comprado. Porque ele tinha sugerido a cor. Mas não tinha outro jeito. Ela não tinha condições de comprar outro. Não com seu orçamento. Mas ela realmente não ficou surpresa. Quando ele mandou avisar que tinha sido chamado para o hospital. Para um caso de emergência. Ela teria que encontrá-lo no country club. Ela sorriu para si mesma. Sabendo bem que qualquer outro médico alegremente teria coberto para ele. Se ele realmente quisesse. Ela se dirigiu ao baile. Esmagando o bonito vestido de tafetã no pequeno carro branco. Ela saiu. O cabelo glorioso descendo em um emaranhado detrás de suas costas. A bolsa de noite agarrada em sua mão. E foi para o lado de dentro. Os coltrains estavam na porta para saudar os convidados. Já que eram os organizadores. Não me diga. Lou disse quando saudava Kitty. Que Drew foi chamado para o hospital. Ossos do ofício. Kitty meditou. Jeb não disse uma palavra. Ele sorriu e disse as coisas convencionais e viu Kitty ir para a mesa de refrescos. Só. A mão de Lou agarrou discretamente. Ele está lutando. Com toda certeza. Ele murmurou. Contraindo os dedos ao redor dos dela. Ele poderia ter conseguido alguém para cobri-lo no hospital. Ela se moveu para mais perto dele. Momentaneamente descansando sua cabeça loira contra seu ombro. A estrada para o verdadeiro amor é como uma ladeira. Ele olhou para ela. Os olhos azuis estreitos e cheios de amor enquanto eles observavam seu rosto bonito. Ele sorriu. Mas vale a pena subir. Ele murmurou. Ela sorriu. Ele curvou a cabeça e suavemente a beijou. Parem com isso. Matt e Caldwell brincou. Rindo para eles. Os dois coraram um pouco. Ainda se sentindo como recém casados depois de mais de um ano e vários meses de casamento. Matt estava com uma mão no bolso. E parecia devastadoramente bonito em uma jaqueta de noite. O cabelo preto ondulado ajeitado para cima num rosto magro e escuro com olhos negros divertidos. Ele era o melhor solteiro disponível que tinha sobrado em Jacobesville. Mas nenhuma mulher parecia já ter tocado seu coração. De qualquer forma, ele nunca tinha carecido de companheiras para encontros. Mas hoje à noite ele estava sozinho. Onde está KT? Ele perguntou irônico. Os dois ficaram ainda mais vermelhos. Matt. Lou começou. Ele levantou uma mão. Está tudo bem. Eu sabia porque estava sendo convidado. Eu gosto da KT. Eu não tinha ninguém em mente para trazer mesmo. Onde ela está? Na mesa do ponche. Jeb suspirou. Ela deveria ter vindo com Drew. Mas ele teve uma emergência. Matt estava olhando além deles para KT. Ele fez uma carranca. Ele a conhecia desde o segundo grau. Embora ela fosse quatro anos mais nova que ele. Mas ela nunca a tinha visto daquele jeito. Pobre homem. Ele refletiu. A perda dela é a minha vitória. Até mais. Ele foi diretamente para KT como um tiro. Quase nem reconhecendo as pessoas que falavam com ele enquanto caminhava pela multidão. Ele parou na frente de KT. Curvando-se sobre ela. Cinderela. Eu presumo. Ele disse contemplativo. Fazendo uma reverência. O príncipe está aqui. Ela riu. O rosto triste dele estava radiante enquanto, agradecidamente, ia para os braços dele. Sentindo-se a beldade do baile. Estavam tocando uma valsa primorosa. E era uma dança que ela dançava muito bem. Assim como o mate. Ele agirou em torno da pista de dança com encanto puro. Notando que os outros dançarinos tinham aberto espaço para eles. Ele tinha olhos apenas para Lindect. Usando lentes de contato e seu cabelo glorioso voando enquanto ele agirava no ritmo. Apesar do fato de seu nome ter sido livremente ligado ao de uma viúva chamada Elisia Cragnache. Ele parecia achar que tinha encantadora. Foi naquele momento que Drell apareceu. Sua emergência tinha sido apenas um arranhão que tinha precisado de um único ponto. Ele saudou Jebelo. Mas eles estavam absortos conversando com Janne e Torburque. Então ele acenou e foi adiante. Mãos nos bolsos. E tentou ver o que a multidão estava observando. A visão que seus olhos encontraram teve um efeito estranho nele. Lá, no meio do salão, estava sua recepcionista dançando com o mais rico e elegível solteiro em Jacobesville. E julgando pelo rosto dela à medida que eles dançavam. Ela estava flutuando sobre as nuvens. Capítulo 05 Kitty se sentia como uma princesa enquanto girava alegremente nos braços de mate no ritmo da valsa. Os olhos meio fechados. O rosto radiante e quase lindo sob as luzes brilhantes dos lustres. Ela estava ofegante, inconsciente, naqueles poucos momentos. Não havia nenhum passado ou presente. Apenas o agora. A música e as cores brilhantes. A valsa terminou e as pessoas aplaudiram com entusiasmo. Matt trouxe Kitty mais perto e ela devolveu o abraço afetuoso. Ainda divertida e ofegante por dançar pela primeira vez em anos. Oh, isso foi divertido. Ela exclamou no ouvido de Matt. Isso foi muito divertido. Ele riu. Você é uma boa dançarina, senhorita Carson. Ele meditou, sorrindo para ela. Assim como você. Você perde tempo nos negócios. Ele encolheu os ombros. Não poderia fazer muito dinheiro dançando. Mas vou bem comprando e vendendo cavalos. Certo. Isso significava que os empreendimentos Cowell estavam listados na lista das 500 companhias mais ricas. Seu império de negócios era tão diversificado que ainda que uma companhia falhasse, havia mais 100 bem-sucedidas para compensar a falha. Matt era o típico menino de cidade do interior que tinha sido bem-sucedido, com exceção daquele incidente negro em seu passado. Se divertindo, pelo que vejo, senhorita Carson, uma voz rouca falou de trás deles. Kitty girou, vermelha e ofegante, e encontrou os olhos escuros e glaciais de seu chefe. Realmente estou, doutor Morris. Kitty disse com uma risada ofegante. Os olhos verdes rampejando para ele. Eu não dançava há anos. Drew olhava fixamente para cada pedaço do cetim verde do vestido. Ele parecia não ser capaz de tirar a atenção dele. Matt ergueu uma sobrancelha e rapidamente passou por eles. Vocês me dão licença? Ele educadamente perguntou. Eu tenho que conversar com Justin Ballinger sobre um pouco da linhagem que lhe calhou e vão enviar para mim. Volto logo, Kitty. Ele piscou para Kitty e deu um aceno para Drew antes de sair a passos largos em direção aos irmãos Ballinger e suas esposas. Se você veio por minha causa, não precisava. Kitty disse a Drew sem ressentimentos. Ele não tinha culpa pelo modo como se sentia por sua finada esposa. Afinal, eu estou certa de que Matt não se importará em me levar para casa. Ele parecia realmente deslocado. Apesar de sua aparência notavam usando roupas de gala. As mãos estavam nos bolsos e seu rosto estava duro. Cheio de raiva. Você quer algo para beber? Ela perguntou quando ele não falou nada. Ela deu uma olhada rápida ao redor e encontrou vários olhos observando-os secretamente. As pessoas estão observando a gente. Eles estão olhando para você. Com esse vestido, ele respondeu tranquilamente. Você está devastadora. Estou certo de que Matt já disse isso. Não. Para falar a verdade não. Mas, pelo menos, ele sorri para mim. O ombro dele se moveu agitadamente. Eu não me sinto com vontade de sorrir. Eu não queria estar aqui. O coração dela se apertou. É, acho que não. Você já teve um dia longo. Por que não vai para casa? Você não precisa ficar por minha causa. Honestamente. Eu deveria mesmo. Ele disse por baixo da respiração. Quando Matt voltou na direção deles. Eu pareço ser supérfluo. Matt se juntou a eles. Colocando a mão de Kit na dele. Fico contente por você ter vindo. Drell. Trouxe alguém? Drell deu uma olhada rápida para Kit. Que se recusou a encontrar os olhos dele. Não. Ele disse sem ênfase. Matt riu agradavelmente. Eu não fico surpreso. Você nunca traz. É bom ver que você está se misturando socialmente. Como antes. Um homem não pode viver no passado. O sorriso dele foi amargo. Eu deveria saber disso também. Kit olhou para cima por um momento. O amigável. E familiar Matt que ela conhecia era outra pessoa. Alguém que conhecia dor e tristeza. Ele deu uma olhada rápida para baixo. Para ela. Vamos dançar. A menos que você tenha algo a dizer a Drell. Tem? Ele acrescentou com um sorriso agradável. Não. Ela respondeu tranquilamente. Não. Não tenho. Você cuidou do seu caso de emergência? Ela acrescentou. Sim. Ele disse. Mas não faria mal nenhum verificá-lo antes de ir para casa. Ele acrescentou. Sem esclarecer que a sua emergência tinha sido um ponto em um dedo rasgado. Boa noite. Então. Que te disse? Tentando não parecer tão miserável quanto se sentia. Drell a viu ir embora com Matt e Caldwell. De mãos dadas. Giffenton estava de pé ao lado de uma pequena morena bonita na mesa de refresco. Ele o saudou e deu a Kitty uma soviu suave. Como uma avaliação. Drell xingou por sob sua respiração. Girou e marchou para fora do country club. Veja isto. Lou Coltrane murmurou para o marido. Eu acho que nunca vi Drell tão contrariado. Afinal. Por que os dois apareceram? Jeb Coltrane perguntou curiosamente. Ele não queria vir. Tudo o que ele conseguiu foi fazer Kitty se sentir ainda mais miserável. Ele deu uma olhada rápida para o rosto grave dela. Toda a alegria esvaída com a ausência de Drell. Ela até que disfarçou bem. Lou agitou a cabeça. Coitadinha. Eu acho que ela sufocará as lágrimas para o resto do... Ah. Deu uma olhada. Ela parou quando Drell, de repente, apareceu marchando de volta no corredor. Jeb riu. Os milagres nunca acabam. Eles refletiu. Kitty apenas olhava fixamente com olhos mortos. Apenas ciente da música suave e tocando enquanto Mato e Guia conversavam sobre descendências ao lado dela. Antes de ela perceber o que estava acontecendo, o copo de vidro foi retirado de sua mão e colocado sobre a mesa. E Drell estava levando para a pista de dança. Ele a trouxe para perto, dobrando-a contra ele enquanto uma balada suave, sedutora, cantada por Julio Iglesias preenchia o salão com um som primoroso. O coração de Kitty estava batendo de um modo selvagem. O contato da mão de Drell, os dedos entrelaçados nos dela, a bochecha contra a testa dela, persuadindo-a a descansar a cabeça em seu ombro. Os movimentos eram experientes, fluidos, enquanto ele a guiava em torno do salão. Você dança como uma fada? Ele murmurou na orelha dela. Ela estremeceu. O choque de ter seu único sonho realizado de uma vez a reduziu a mudez. Ele tinha voltado. Ele tinha voltado. O braço dele se contraiu, trazendo-a para mais perto. A suavidade dela indo direito contra o corpo dele. Ele não tinha percebido o quão possessivo se sentia sobre Kitty até que viu Matt segurar a mão dela. Ele queria partir o homem em dois. Algo estranho para um homem que detestava a violência. Ela cheirava bem. Seu perfume era leve e floral. Ela não estava ofegante. Também. Você dança muito bem. Ela murmurou. Os olhos se fechando enquanto se movia entre o céu e terra. Eu gostava de dançar. E não dançava há anos. Também. Os dedos dele se enrolaram mais forte nos dela. Você vai para casa comigo. Ainda que eu não tenha trazido você. Você é minha pela noite. Você não vai deixar este edifício com Matt e Caldwell. E eu não dou a mínima série dança como o Briner. O coração dela saltou de modo selvagem. Ela moveu o rosto junto à garganta morna dele e estremeceu novamente. Ele fez um som do fundo da garganta. Ele não conseguia se lembrar da última vez que tinha se sentido assim. Tinham-se passado vários encontros com Eve para que ele se sentisse assim. Ele era um menino novamente. Cheio de dores e sonhos. Os lábios tocaram a orelha dela. Eu estava certo. Ele sussurrou rouco. O verde combina com você até os pés. O perfume não está aborrecendo seus pulmões. Só um pouco. Ela conseguiu dizer em um tom trêmulo. A proximidade dele estava deixando-a cheia de desejo. Na realidade, algumas senhoras estão usando perfumes almiscarados e eles são desconfortáveis para respirar. Até quando falava, ela tosse-a espasmodicamente. Ele parou no meio do salão de dança, sem deixá-la ir. Onde está o seu inalador? Ela abriu sua bolsa e o procurou. Ela usou depressa, fazendo careta quando notou que estava quase vazio. Você não verifica essa porcaria? Ele murmurou. Porque ouviu o som que o instrumento fez. É perigoso. Eu tenho outro em casa. Acho. Eu ficarei bem. Eu tenho minha mala no carro. Se piorar, posso te dar epinefrina para parar o ataque. Ou levá-la para o setor de emergência. Pare de ser descuidada. Eu estava excitada por causa de hoje à noite. Ela murmurou defensivamente. Ele retraiu uma respiração longa. Eu também. Ele respondeu. E a emergência foi real. Ele acrescentou. Não há desculpa para não te trazer. Foi o menino dos Adams, o que tem fibrose cística. Ele cortou o dedo. Você sabe como é a mãe dele. Sim, eu sei. Coitadinho. Ela concordou, sorrindo. Porque ele não queria ter dado bolo nela. Ele buscou os olhos dela, lendo sua expressão facilmente. Você pensou que eu queria uma saída fácil? Eu não queria. Eu estava esperando ansiosamente por hoje. Também. Você ia me deixar aqui com Matt. A princípio, ele tranquilamente concordou. Porque você voltou. O braço dele trouxe a mais perto. Quando eu entender, direi a você. Dance. E ela fez. Ignorando suas reservas e se agarrando a ele como um marisco grudado na rocha. Eles dançaram com mais ninguém durante o resto da noite. E ele foi dirigindo atrás dela até que eles alcançaram o estacionamento do edifício dela. Então, ele saiu e a escoltou até a porta. Vai à igreja de manhã? Ele perguntou. Sem pressa de partir. Pensei em ir. Ela respondeu. Eu te pegarei às dez e trinta. Se nada surgir. Se eu não puder vir. Te ligarei. Ela vasculhou o rosto magro dele com olhos quietos. Curiosos. As coisas tinham mudado entre eles. Ela não entendia como. Mas tinham. Ele suspirou. Pegou o rosto dela entre as mãos para erguer-o. Eu não quero te deixar. Ele sussurrou. Colando a boca na dela. Ele a beijou suavemente a princípio. E então com desejo. Profundi lentamente. De forma que ela se enrolou contra ele e gemeu sob sua boca exigente. Ele ergueu a boca lenta e relutantemente. A respiração estava tão rota quanto a dela. Depois da igreja. Nós faremos um piquenique. Eu arrumarei algumas coisas para levarmos e nós iremos depois do serviço. Eu terei que trocar de roupa. Eu também. Ele beijou as pálpebras dela. Sentindo a maravilha de estar com ela. Espero que não chova. Eu. Também. Ela sussurrou. Ele a beijou novamente. Muito suavemente. Veja você de manhã. Tranquil a porta. Ele acrescentou firmemente. Deu uma olhada rápida para trás à medida que partia. Os olhos escuros. Mornos e possessivos. Kitty não dormiu. O coração dela corria todas as vezes que pensava na maravilha que tinha sido dançar. Drew tinha se entrelaçado a ela. Tão próximo que ela não conseguia nem pensar em perder esta magia. Aparentemente com ele também foi assim. Porque ele chegou na hora certa para levá-la à igreja. Eles se sentaram juntos no banco da igreja. Apenas cientes dos olhares. E compartilharam o folheto da missa. Depois do serviço. Eles andaram de mãos dadas a caminho do Mercedes dele. Ele a deixou em casa para trocar de roupa e a pegou na volta depois de mudar as próprias roupas e pegar a comida que já tinha preparado para a ocasião. Ele dirigiu até a margem de um rio tranquilo. Com uma mesa de pedra e bancos pequenos. E espalhou uma toalha no chão para colocar a cesta de picanique. Isto é divertido. Kitty riu. Com cara de verão em seu vestido amarelo e branco e sandálias. Drew olhou com pura apreciação. Ela parecia jovem, bonita e muito sensual com aquele justilho de corte baixo que deixava a pele tentadora e nua amostra. Ele estava usando uma calça comprida e uma camisa verde esporte. Ele parecia mais jovem. Muito mais relaxado. Enquanto ele descarregava a comida, Kitty notou sua mão esquerda e percebeu que eles ainda tinham um longo caminho para seguir. Ele estava usando sua aliança de casamento. Ele nunca atirava. Claro, que ainda era cedo. E Kitty estava mais otimista do que ela já tinha tido razões antes para estar. Depois que eles terminaram o almoço frio. Drew se esticou na grama com um suspiro. Ele abriu um olho quando Kitty abafou uma tosse. Trouxe seu inalador. Certo. Ela concordou com a cabeça. Ele fechou o olho e sorriu. Boa menina. Ela se deitou ao lado dele. Sentindo a paz e beleza do lugar isolado. Um domingo livre. Ele murmurou sonolentamente. Eu não tenho um domingo livre há anos. Você não queria um? Aposto. Ele sorriu. Não. Eu não queria. Ele rolou e olhou fixamente para ela. Ele observou o rosto dela tranquilamente. Ultimamente eu quero muitas coisas que pensei que tinha aprendido a viver sem. Venha aqui. Kitty. Ela foi para ele sem protesto. E deslizou pelos braços dele naturalmente como se pertencesse lá. Ele a rolou para cima dele e a beijou. Longos e sonolentos minutos se passaram enquanto ela saboreava o toque dele em seu corpo. Os beijos firmes em sua boca. Durante algum tempo o mundo parecido realmente muito distante. Então. Ela se deitou completamente contra ele com a bochecha encostada em seu peito que se movia rapidamente. Prendendo a respiração dela. Nós devíamos fazer isto todos os domingos. Ele murmurou. Fechando os olhos. Eu preciso ficar em serviço apenas um domingo por mês. Ele sorriu contente e suspirou. Tudo que falta é uma criança correndo ao redor. Não é. Eu vi. Eu vi. Kitty congelou nos braços dele. Ela se sentia como se toda sua esperança tivesse morrido. Ali mesmo. Ele a maldiçou por debaixo da respiração. Ele se ouviu dizendo o nome da afinada esposa com completo choque. Porque era Kitty quem ele estava abraçando. Kitty que estava em sua mente. Habitu. Ele pensou. Morrem com dificuldade. O remorso dele foi muito pequeno. Muito tarde. Kitty já estava de pé. Juntando suas coisas. Eu não queria dizer isto. Ele disse enquanto voltavam para o carro. Ela encolheu os ombros. Eu sei. Ela conseguiu dar um sorriso crível. E ainda muito cedo. Não é. Ele olhou para ela com desejo. Procurando palavras que pudessem consertar o dano que tinha sido feito. Está tudo bem. Ela disse suavemente. Os olhos dela estavam tristes. Em discrepância com seu tom leve. Mas nós podemos ir para casa. Meu programa favorito vai passar hoje à noite. E eu realmente não queria perdê-lo. Tudo bem. Certo. Ele a levou para casa. E ainda não tinha achado as palavras para se desculpar quando a deixou na porta de casa. Ela chorou até dormir. Ela estava tão exausta que se esqueceu de tomar seu remédio. Para piorar. Ela caminhou para o trabalho. Passando por um gramado enorme que estava sendo ceifado. Assim que ela chegou ao consultório desmoronou no chão. Tô sendo tão violentamente que achou que iria sufocar até a morte. Em algum momento ela percebeu Drew se curvar sobre ela e dar ordens à enfermeira Turner enquanto a erguia. Aguente firme. Querida. Ele disse no ouvido dela. Aguente firme. Está tudo bem. Tente não entrar em pânico. Parecia que ele precisava que essas palavras fossem ditas a ele. A enfermeira Turner pensou enquanto via-se apressar porta a fora com Kitty nos braços. Ela telefonou direto para o setor de emergência do hospital e disse a eles que ele estava a caminho. E passou as instruções que ele tinha dado. Do jeito como ele estava. Parecia que não tinha muitas condições de dar ordens quando chegasse lá. Realmente, Drew era quase um selvagem pelo som que os freios do carro fizeram ao parar em frente ao setor de emergência. Uma enfermeira e o médico residente foram apressados para fora com uma maquia. Poucos minutos mais tarde, Kitty estava em um cubículo sendo tratada com bronquios dilatadores. Drew estava continuamente xingando. E todo o staff estava por perto. Com os olhos arregalados e escutando. Provavelmente eles estão aprendendo novas palavras. Kitty pensou através de seu desconforto. Porque ele era eloquente. O rosto dele estava escuro e bem vermelho. Os olhos ardiam como chamas negras. Ela estava lisonjeada por ele estar tão preocupado com ela. Mas ela desejava que ele ficasse quieto. O staff do setor de emergência e o pessoal do hospital inteiro. Teria um banquete de fofocas que duraria semanas. Quando ela conseguiu finalmente respirar. Tentou se explicar. Eles estavam ceifando a grama. E eu não tinha uma máscara. Ela disse antes de voltar a colocar a máscara para inalar o resto do bronquio dilatador que ele tinha prescrito. Em primeiro lugar, por que diabos você estava caminhando para ir trabalhar? Ele exigiu friamente. Quando você usou o seu remédio preventivo. Ela fez uma careta. Eu acho que ele estava cheio. Deus nos salve dos idiotas. Ele estourou. Ele compassou no quarto. Bagunçando o próprio cabelo com as mãos. Ele deu uma olhada rápida. Irritado. Para o relógio. Eu terei pacientes arrancando os cabelos. Volte para o consultório. Então. Ela rosnou através da máscara. E então tossiu com o esforço que tinha feito para falar. Eu irei aonde bem entender. Ela se deitou de volta. Muito cansada para discutir com ele. Ele poderia ter se esquecido do que tinha dito no dia anterior. Mas ela não tinha. Ele a tinha chamado de Eve. Eles nunca conseguiriam acabar com isso. Ainda que ele se importasse o suficiente para levantar o telhado do setor de emergência. Porque ela tinha tido um ataque de asma. Provavelmente isso o fazia furioso porque ele se importava. Ele ficou de pé ao lado dela. Encarando. Até que ela terminou o tratamento. Então. Deixando-a tempo suficiente para que preenchesse a papelada. Foi verificar um paciente que ele tinha admitido no sábado. Ele voltou quando ela estava pronta para partir. Ele não disse uma palavra. Ajudou a entrar no carro e eles foram diretamente para a farmácia. Ela sabia o porquê de eles estarem lá sem que nenhuma palavra fosse dita. Felizmente o farmacêutico não estava ocupado e imediatamente fez o refil do inalante dela. Ela o mostrou para ele quando voltou ao carro. Abatida e um pouco surpresa com a irritação dele. Eles são os meus pulmões. Ela murmurou. Eles trabalham para mim. Ele contestou. Manobrando o carro. De agora em diante. Cuide-se melhor. Sim, senhor. Ela murmurou. Ele voltou para o consultório e marchou direto para sua escrivaninha. Passando por um consultório cheio de pacientes surpresos. Ele apontou para ela. A culpa é dela. Ela se esqueceu de tomar os medicamentos e teve um ataque de asma aqui mesmo no chão. Todos nós ficaremos aqui até a meia noite porque ela não se cuida. Ele saiu do consultório como um furacão. Deixando para trás uma sala cheia de pacientes chocados e divertidos. Além de uma recepcionista terrivelmente envergonhada. Durante uma semana, Drew foi frio e absolutamente distante. Sexta-feira à tarde, ele trouxe o sogro e a sogra para conhecerem Kitty. Eles estão passando o fim de semana comigo. Nós vamos pescar. Ele disse a Kitty com um olhar vingativo. Nós somos muito próximos. Sim, eu sei. Kitty disse suavemente. E sorriu quando foi apresentada a eles. Isso pareceu deixar Drew ainda mais bravo. Ele apressou os sogros porta fora e deu a Kitty rumo. Encarada capaz de gelar o inferno. Que estranho. A enfermeira Turner observou enquanto elas fechavam o consultório para o fim de semana. Por Deus! Eles não tinham estado aqui por 5 anos ou mais. Eu sei que ele passa o dia do Natal com eles. Mas normalmente ele fica em um hotel e assiste televisão para fazer todo mundo pensar que está se divertindo. Ele não tem nada em comum com eles exceto Eve Pesca. Ela agitou a cabeça. Ele está agindo de forma muito esquisita. Ela murmurou e deu uma olhada rápida em sua colega de trabalho. Eu pensei que iria precisar de uma ambulância para ele na manhã em que ele entrou e te viu no chão. Meu Deus! Normalmente nada o faz tremer. Nada mesmo. Talvez ele tenha horror ataques de asma. Ela murmurou inconscientemente. Não ele. Eu apenas devo tê-lo interpretado errado. Ela deu uma olhada rápida novamente para Kitty. Talvez ele esteja apaixonado. Se ele estiver... Lamento. Kitty disse seca. Ela nunca poderá competir com o lindo fantasma dele. É o que eu fico me perguntando. A enfermeira Turner disse. Mas sorriu e foi para casa. Kitty foi convidada para o jantar de domingo com Drew e os sogros que ele tinha levado à igreja com ele. Mas Kitty deixou claro que tinha outros planos. Ela recusou firmemente e aceitou um convite de Gifenton para ir assistir a um filme com ele. Ela tinha concordado com o encontro apesar de saber que era melhor não aceitar. Ele prometeu não dar atenção a outra garota no meio do filme. Além disso, era um filme que ela queria muito ver. A reação de Drew e as novidades a deixaram um pouco preocupada. Ele estava furioso e foi incapaz de esconder. Ela se sentou em uma poltrona no cinema. Iggy jogou um braço gentil ao redor dela. Eu fiquei surpreso por você ter aceitado. Ele comentou tranquilamente. Eu não fui muito amável com você da última vez. Eu queria ver este filme. Ela respondeu sorrindo. Eu gosto de ficção científica. Também. Ele concordou. Sorrindo de volta. Era um bom filme. Mas o coração dela não estava nele. Ela estava se lembrando de como Drew estava se esforçando para fazê-la ver como tinha pouca importância na vida dele. Se ele estava disposto a ter seus sogros vivendo com ele para afastá-la. Ele devia estar sério ao querer mantê-la a uma distância segura. Deixava a triste saber como ela era tão pouco importante. Enquanto vivesse. Ela continuaria lembrando-se dele e chamando-a de Reve nos bancos dos rios. Guia levou para casa e suavemente a beijou. Mas ele soube que ela não sentia nada por ele. Ele tocou suavemente o nariz dela. Qualquer hora que você não tenha nada para fazer. Nós podemos ir ao cinema. Eu não estou no mercado procurando uma esposa ou uma namorada fixa. Mas eu gosto de você. Obrigada. Ela disse. Eu gosto de você. Também. Não se preocupe demais como o médico. Ele aconselhou tranquilamente. E o sorriso familiar estava temporariamente em um eclipse. Não teria dado certo. Todo mundo sabe como ele amava a esposa. Você não pode competir com uma memória perfeita. Eu sei disto. Claro que sabe. Você não é nenhuma tola. Ele beijou a bochecha dela. Boa noite. Companheira. Obrigada pelo filme. Obrigado a você. Da próxima vez. Nós iremos comer pizza e depois iremos ao cinema. Ela riu. Eu gostaria. Eu. Também. Eu ligarei para você. Ele acenou e foi até as escadas. Observando as costas dele. Kitty pensou que lhe tinha sido uma surpresa constante. Ela desejava poder ter dado o coração para alguém como Gilmat. Alguém que pudesse querê-lo. Ela entrou no apartamento e se sentou no sofá. Sozinha. Todas as misérias da última semana a voltaram para assombrá-la. Ela teria que fazer algo. Ela não conseguiria continuar assim. Vendo Drew todos os dias e sabendo que ele não a queria. Capítulo 06. Na manhã seguinte. Drew estava eloquente falando sobre suas visitas e de como ele tinha apreciado sua companhia. Ninguém sabia que ele estava mentindo descaradamente. Especialmente Kitty. Surpreendendo todo mundo. Principalmente ela mesma. Ela digitou sua carta de missão e a colocou na escrivaninha de Drew. Ele deu uma olhada rápida para ela curiosamente antes de ler o papel. Você quer partir? Ele perguntou. Não havia nada no rosto dele ou na voz que indicasse que lhe dava a mínima. Então ela disse. Sim. Eu quero. Tudo bem. Ele respondeu. Eu vou ligar para a agência agora mesmo e ver quando você poderá ser substituída. Se eles tiverem alguém livre, você poderá ir amanhã. Eu escreverei para você uma boa referência e te darei duas semanas de indenização por sua demissão. Ela não discutiu. Ela estava cansada das tristezas ininterruptas. Obrigada. Ela disse. E saiu. Drew deu uma olhada rápida para a porta fechada. Ele deveria se sentir aliviado. Suas memórias de Eve estavam seguras agora. Ele poderia viver no passado, continuar a ser apaixonado por seu doce fantasma. Kitty, aquela dor em seu coração, estava para partir para sempre. Por que? Oh, por que? Ele não sentia alívio. Ele pôs a cabeça entre as mãos e fechou os olhos. O que ele sentia, teve que admitir no isolamento de sua mente. Era pesar. Mas desta vez, não era por seu fantasma. A agência respondeu rápido. Uma nova recepcionista estaria no consultório na próxima manhã. Kitty esvaziou sua escrivaninha de tarde e estava pronta para sair no fim do dia. A enfermeira Turner sentia muito por vê-la partir. Mas era muito astuta para não perceber por que ela estava indo. Sinto muito não ter dado certo para você. Ela disse. Sentirei sua falta. Sentirei sua falta. Também. Ela pegou o seu suéter. Ele não come café da manhã. Mas talvez a minha substituta possa trazer um pãozinho ou uma baguete ocasionalmente. Ele comerá se for posto na frente dele com café. Eu notei. A enfermeira Turner disse secamente. Foi só uma ideia. Ela abraçou Kitty. Aonde você irá? Sempre há trabalhos para uma boa digitadora. Kitty disse simplesmente. Eu acharei algo. A enfermeira Turner hesitou. Você não vai dizer adeus a ele. Ela perguntou. Acenando na direção da parte de trás do consultório. Kitty hesitou. Mas só por um momento. Não. Ela disse seca. E deixou o consultório sem mais uma palavra. Duas semanas mais tarde. Ela estava apreciando uma xícara de café quando seu novo chefe, Matt Cowell, perscrutou do lado de fora da porta. Já copiou aquele disco? Ele perguntou. Ela riu e levantou. Dentro de sua jaqueta. Que bom para mim que você ficou cansada de ser uma recepcionista quando minha secretária entrou em trabalho de parto. Você salvou minha vida. Estes são os dados dos bois que eu comprei no lelão do Ballinger. Eu quero mostrar as relações de peso desde o nascimento para um possível comprador. Ele pegou o disquete do bolso da jaqueta. Você é uma joia. Menina. Não sei o que faria sem você. Ela riu. Eu duvido. Provavelmente metade das mulheres em Jacobesville teria vindo correndo se você tivesse colocado um anúncio. É por isso que eu não fiz. Ele murmurou. Eu sou um bom partido. Sabe? Bonito. Rico. Sofisticado e encantador. E modéstia é o meu defeito. Ele fez uma referência. Ela desatou a rir. Eu notei a sua modéstia imediatamente. Ele abriu a porta. Vá para casa cedo se quiser. Ficarei fora pelo resto do dia. Eu ficarei para atender ao telefone. Aonde você vai depois daqui? Ele perguntou. Fazendo uma carranca. Eu poderia facilmente te dar o trabalho. Ela agitou a cabeça. Eu tenho duas entrevistas em Victoria. Ele fez uma careta. Escute. Criança. Você não tem que deixar o município só porque Adriel Morris não consegue viver no presente. Sim. Eu tenho. Ela respondeu firmemente. Eu não vou ficar aqui destruindo meu coração todas as vezes que o vejo. Eu ficarei feliz em Victoria. Eu acharei outro homem. Casarei e terei cinco filhos. Você podia casar comigo. Matt sugeriu. Ultimamente eu não ando interessado em ninguém seriamente. E, pelo menos, eu saberia que você não estaria casando comigo pelo meu dinheiro. Ela sorriu calorosamente. Obrigada, Matt. Mas eu não acho que nós conseguiríamos casar sem amor. Ele encolheu os ombros e suspirou. Eu poderia. Ela sabia do passado dele. E ela duvidava disto. Mas não disse nada. Eu agradeço a oferta. Ela disse a ele sinceramente. Eu me lembrarei e ficarei envaidecida todas as vezes que uma bela mulher local desmaiar sobre você. Ele lançou a ela um olhar travesso. É bem capaz. Depois que ele partiu. Ela organizou os papéis e se sentou olhando fixamente para o monitor em branco do computador. Ela se sentia totalmente infeliz. Ela realmente não esperava que Drew a ligasse. E ele não tinha feito. Mas ela desejava que ele sentisse falta dela. Isso seria sonhar acordada. Nada mais. Ele estava provavelmente feliz por não tê-la desviando de suas memórias. Ela estava um pouco envergonhada de si mesma por ser assim. Quando ele amava tanto a esposa. Ela nunca seria amada tanto quanto Eve tinha sido. Apesar dos sentimentos que ela tinha por Drew. Amor não correspondido era uma coisa realmente amarga. Enquanto ela arquivava as novas fichas. Se perguntava como tinha conseguido ficado assim tão mal. Nem mesmo a perda de seu pai a tinha deixado tão deprimida e miserável. Se ela conseguisse uma faísca de entusiasmo em um novo trabalho. Talvez ela achasse algo em Victoria que curasse suas feridas. A pior coisa em viver em Jacobsville era que de vez em quando. Ela se chocava com Drew. Não era uma cidade muito pequena. Mas havia apenas dois bancos. E ela e Drew tinham contas no mesmo banco. Ela o viu lá assim que tinha deixado de trabalhar para ele. Ele tinha sido cortês. Mas agiu como se apenas a conhecesse. E da próxima vez que eles se encontraram no supermercado. Ele fingiu não a ver. O coração dela tinha partido em dois. A única coisa a fazer era sair da cidade assim que possível. Não importava qual tipo de trabalho ela precisasse fazer. Ela não conseguiu achar nenhum emprego de secretária ou recepcionista em Victoria. Mas havia uma vaga em café local agradável. No desespero que te solicitou ser contratada para trabalhar neste lugar. Ela não disse a Matt que tipo de trabalho ela teria. Apenas disse que teria um. Ela o agradeceu amavelmente pelo emprego temporário e empacotou suas coisas. Era inevitável que Matt se chocaria com Drew um dia. Você parece péssimo. Matt observou abruptamente quando viu o rosto tenso e olhar irritado do médico. Fiquei acordado a noite toda com um paciente. Drew murmurou. Ele estudou o outro homem. Sei que Kitty está trabalhando para você. Você está se certificando de que ela use seus medicamentos. A quantidade de pólen está alta por causa da semana sem chuva. Kitty não está aqui. Matt respondeu um pouco surpreso. Ela pegou um trabalho em Victoria na semana passada e se mudou para lá. O que? A expressão chocada do homem disse muito. Eu apenas precisava de ajuda temporária. Matt explicou. Eu tenho que ter alguém permanente. E Kitty não queria ficar em Jacobesville. Por que não? Drew perguntou agressivamente. Ela nasceu aqui. Por que será? Ela não via a hora de partir. Matt disse com uma ideia astuta do porquê de Drew parecer tão mal. Ela é uma menina agradável. Eu a pedi para se casar comigo. A cor no rosto de Drew sumiu novamente. Os olhos se arregalaram e escureceram. O que ela disse? Ele perguntou bem ciente do valor de Matt no campo matrimonial. Ela disse não. Matt meditou. Acho que não sou tão interessante no quesito casamento quanto pensei. Drew visivelmente relaxou. Ele colocou as mãos nos bolsos. Ela não conhece bem Victoria. Não é? Não tem família lá. Com certeza. Ela não disse. Matt respondeu honestamente. Os olhos dele se estreitaram enquanto observava a expressão no rosto de Drew. Ela é o tipo de menina que logo será arrebatada. Por algum homem de sorte. Ela será uma esposa maravilhosa e uma grande mãe. Eu sinto muito por não ser o escolhido. Drew não olhou para ele. Ele estava com tanto ciúme que dificilmente conseguiria aguentar. As últimas semanas tinham sido infinitas. Um pesadelo de pensamentos torturantes e tristeza. Em todos os lugares que ele olhava havia memórias de K'ti. Ele não conseguiu nem falar com ela no supermercado quando a viu. Com medo de se engasgar. De mostrar a ela o quanto sentia sua falta. Pelo amor de Deus. Você vai deixá-la ir? Matt exigiu saber agressivamente. Por que não deveria? Veio a resposta lacônica. Por que você a ama? Matt respondeu completamente certo. Drew não pareceu respirar por um minuto. Ele vasculhou os olhos de Matt como se buscasse respostas que ele mesmo não tinha. Você não sabia? Matt suavemente persistiu. Drew não falou. Ele se virou e foi embora aturdido. Amava. Ele amava. Os olhos dele se fecharam quando ele alcançou o carro. Bom Deus. Claro que ele a amava. Por qual outro motivo ele se preocuparia tanto com ela? Observaria se ela estava usando os medicamentos? Faria com que ela usasse roupas mornas no inverno. Que ficasse seca na chuva. Ele se debruçou contra o capô do carro. Ele a amava há muito tempo. Mas ele não podia admitir isto. Porque seria desleal a Eve. Ele amou Eve. Também. Mas ela estava morta. E ele percebeu que ela nunca teria desejado que ele acabasse assim. Só é amargo. Vivendo no passado. Em um mundo que não existia mais. Eve tinha sido bondosa. Compassiva. Ela nunca teria pedido que fosse fiel até a morte. Mas ele tinha tentado. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. As crianças estavam brincando no parque do outro lado da rua. Ele os observou e vieram lembranças. Ele se lembrou de Kitty com seus pequenos pacientes sobre o colo. Lembrou do rosto dela enquanto olhava para eles. Kitty amava crianças. Ele pôs uma mão sobre o capô. Kitty o amava. Também. Ele tinha visto. Sentido. Sabia isto no fundo de sua alma. Mas ele não queria saber. Então fingir não ver. Agora. Isso importava mais do que qualquer outra coisa tivesse importado. Kitty o amava. Ele a amava. Então por que? Em nome de Deus. Ele estava aqui de pé. Ele entrou no carro e ligou para o consultório para dizer a sua nova recepcionista que ele tinha uma viagem de emergência e não voltaria naquele dia. Ela teria que marcar novas consultas para todos. Mas não havia outro jeito. Ele desligou e levou o carro em direção a Victoria. Ele demorou várias horas para achá-la. Victoria era uma cidade pequena. Mas de bom tamanho. E tinha um número assombroso de agências de emprego. Nenhuma tinha Kitty em seus registros. Ele acidentalmente a achou. Quando seus pés cansados o forçaram a parar para tomar uma xícara de café. A primeira coisa ele viu foi Kitty. De pé ao lado de uma mesa com uma tigela com frango. Purê de batatas e molho de carne assada nas mãos. Com passos decididos. Drew foi para direito a ela. E ficou de joelhos aí mesmo. Ele pegou uma mão dela entre as dele e olhou para cima. Para o rosto atordoado dela. Kitty Carson, você quer se casar comigo? Ele sonoramente perguntou. O que aconteceu a seguir foi, lamentavelmente, previsível. Kitty soltou a bandeja sobre a jaqueta de seda imaculada dele. Que ficou untada com o mais espesso e gorduroso molho do leste do Texas. Oh, Drew. Ela sussurrou. E ficou de joelhos. Também, sobre o molho e o purê de batatas. Colocou os braços ao redor do pescoço dele e o beijou até que teve que parar para respirar. Você parece cansada. Está tomando seus remédios? Ele perguntou preocupado. Você está comendo o suficiente? Você ficou muito magra. Assim como você. Ela sussurrou aos arrancos. E você parece tão cansado. Drew. Oh, querido. Parece que você não tem dormido desde... Ele a beijou novamente. Com desejo. Eu não durmo desde que você partiu. Eu preciso de você. Amo você. Quero que seja minha esposa. Eu quero ter filhos com você. A boca dele foi firme contra a dela. Eles se abraçaram com força. Inconscientes da sujeira no chão. E dos olhares divertidos dos clientes e do dono do café. Foi pelo menos uma pausa na tediosa rotina. Finalmente, Drew conseguiu se levantar e levantou uma quete vermelha e radiante com ele. Ele deu uma olhada rápida para o proprietário com um sorriso embaraçado. Desculpe pela bagunça. Eu quase deixei ir embora. Pior para você. Disse o chefe de Kiti. E riu. Saiam daqui. Você dois. E sejam felizes. Desejo que vocês tenham dez crianças. Oh, eu também. Kiti disse fervorosamente. E observou o rubor do futuro marido com fascínio e interesse. Todo mundo em Jacobsville foi ao casamento. Foi o grande evento social do verão. A noiva estava radiante em um vestido branco delicado e com rendas. Drew usava um fraco e irradiava orgulho quando eles trocaram os anéis e os votos. Mais tarde, enquanto Drew levava sua nova noiva até o quarto. Ela notou que a fotografia de Evil que sempre estava na lareira dele tinha sumido. Drew olhou para baixo. Para os olhos suaves de Kiti a beijou. Eu nunca esquecerei o passado. Ele disse suavemente. Mas prometo que nunca mais vou viver nele novamente. Nós começamos juntos. Aqui. Agora. Você é minha esposa. E eu te amo. Eu te amo. Também. Kiti sussurrou chorando. Ela sorriu por entre as lágrimas. E agora que nós deixamos isso claro. Você poderia me mostrar o quanto me ama. Ele riu enquanto a erguia. Com seu vestido magnífico e tudo. E a levava na direção do quarto. Eu espero que você tenha comido muito bolo. Ele disse com um sorriso confiante. Porque isto vai demorar bastante tempo. E assim foi. Fim.